Boa noite, senhoras e senhores. Então, a batalha é 5 da manhã, então, já tem dia de noite, passou o horário normal. Primeiramente, agradecer a todos pela presença do evento da VTEF sobre o desenvolvimento do futebol brasileiro. Sabemos a importância que é este assunto. Então, vamos, então, à abertura deste evento, enfatizando que temos muita coisa para falar. Debatedores hoje aqui são de conta e, com certeza, todos aqui sairão agraciados com um entendimento maior do que já tem. E, com certeza, vamos tratar de assuntos que serão, de fato, importantíssimos para quem trabalha com base, para quem tem o seu trabalho, o seu projeto na base, terá aqui a sua determinação. E teremos, com certeza, um grande debate. Antes de mais nada, pedi para todos ficarem de pé. Antes de tocarmos o União Nacional, vamos fazer um minuto de silêncio. Em homenagem ao Luizinho Lemos, que nos deixou ontem. Ele que foi muito importante para o futebol brasileiro. Não só para a América, onde era ídolo, e era atual técnico. Também, para todo o futebol brasileiro, que, de fato, foi um grande esportista. Um minuto de silêncio, em homenagem ao Luizinho Lemos. É a Zé Dias, também, que deixou ontem. Contando. Antônio Lemos. E aí Amém. Amém. Vamos lá. Agora uma salva de palmas para... A gente pega, vamos estar agora... ...enaltecendo e exaltando o Hino Nacional Brasileiro. A gente pega, vamos estar agora... Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria mágica, toda a gravação nos salve. Brasil, sonho intenso, maio líquido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu famoso céu risolido, a imagem do Cruzeiro desplandece. Gigante pela própria natureza, espera a esforça infame do poloço. Se o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Em teu Brasil, estuda-se por parte amada. Teus filhos desse sol, as mãos gentil, parte amada, Brasil. Teus filhos desse sol, as mãos gentil, parte amada, Brasil. Teus filhos desse sol, as mãos gentil, parte amada, Brasil. Amém! Meita-me eternamente sospre flamingo, ao som do mar e luz do céu profundo. Fogura, sombras e o foral da América, iluminação do novo mundo. Do que a terra, mais via vida, seus visões, visões, PROFÃO, dot legumes, Nossos postes têm mais vida, nossa vida no canseiro, mais amores. Ao pátrio amado, toda graça, salve, salve, Brasil, que as mãos eternas, seja símbolo, como um cálculo despertado, emitido o verde ouro dessa fama, a arte do futuro e glória do passado, as séries da justiça clava forte, verás com o filho que eu não foge à luta, em termos que eu adoro a própria morte, terra adorada, entre outras mil pessoas do Brasil, o pátrio amado, dos filhos desse sol das mãos, gentil, pátrio amado, Brasil. Obrigado por apresentar. Lembrando que a palestra do debate sobre desenvolvimento do professor brasileiro está sendo transmitida ao vivo nesse momento, para o canal Furulda Rede do Facebook, e já tem informações aí que está, tem a galera bem legal, agradecendo quem está em casa assistindo a esse debate, que já já vai pegar a fuga aqui. Vamos chamar então os participantes desse debate, pessoas influentes em futebol brasileiro, chamando aqui, técnico de futebol, Ernesto Paulo Calaimbo. Chamando também, Luiz Antônio Niso. Luiz Antônio Niso. Também aqui, outro debatedor, Fernando Vanderlei Lins, Fernando China. E o mediador desse debate, doutor Fernando Pires. Aplausos. 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 a todos os treinadores aqui presentes. Ao nosso Celso, lembro dos nossos cordiais, boa tarde, a toda a direção do futebol num todo do nosso Brasil. Obrigado. A aqueles que colaboradores, Danilo, recordial, sincero, agradecimento da BTF, aos debatedores, aquela humildade que sempre nos recebe e sempre disposto a levantar o futebol brasileiro. No meu último dia a dia, nas nossas redes sociais, trazendo foco, o futebol é um prazer imenso em tê-lo de volta, esse conhecimento não pode ficar simplesmente guardado na hora de transmitir aqueles conhecimentos alcançados por alguns anos. assim serão a todos vocês que, volto a te frisar, que nos seus momentos melhor, que nós possamos, através desse debate aqui, ganhar conhecimentos do nosso futuro. Amém. nos convidados, boa tarde, felicidade. É um prazer. Danilo, vou gerar um bom tarde para você, representante feminista, presente. antes da recomeção do debate em si, eu pedi a gente, aqui do nosso amigo, fazer uma breve, muito breve, apresentação da BDF, da diretoria, da BDF, que é um minutinho para vocês, que é a apresentação, vai ter que ter sido um bom dia, o Sila, vou falar com vocês, o presidente, o Adão Malemos está em Goiás, o Jair Pereira, não pode vir, o reto é nosso vice-presidente, o presidente, o Jair, o Paulo do Maio, e o Jair, o autor da BDF, o outro aqui embaixo do Rio, o Gome, o Fernando China, o Márcio Pereira, que está com o Alexandre Gando, lá na Tailândia, na Seleção Olímpica, e o professor Manoel Jair dos Santos, a diretoria fica até o final desse ano, nós temos a direção no fim desse ano, para os próximos quatro anos, e a BDF é uma associação, que foi fundada em 1975, esse ano que completa 44 anos, as coisas mais importantes, desde o 181, a BDF realiza cursos de formação de treinadores, antes era um curso simples, depois de 2013, já passou para cursos sequenciais, como exige hoje o mercado, tem a lei dos treinadores, a lei dos treinadores, que é uma lei que não tem sido cumprida, mas é a nossa luta, porque é a lei que está em vigor, nós estamos lutando para que essa lei seja respeitada, agora, recentemente, foi em muitas coisas, a BDF já contribuiu com o brasileiro, com os treinadores, com a nossa luta, eu e o Zila tivemos em Portugal, e foi criada a União dos Treinadores de Bolos Brasilia e Portuguesa, isso fortaleceu muito a BDF, a partir do final de março, 5 de abril, são sete países, três continentes, e isso vai reaproximar os treinadores brasileiros, desse mercado que ficou escondido, o que fizemos para cá, o que estava passando comigo, ficou fechado as portas, mesmo que os treinadores brasileiros, até os que frequentavam muito, os países da, mundo árabe, África e Europa, isso é difícil, mas tinha um treinador de brasileiro na Europa, e isso ficou fechado a porta, justamente, a gente estava ali, agora no mês de março, no 5 de abril, para abrir essas portas novamente, para os treinadores brasileiros, então, essa apresentação rápida para vocês, e a gente não vai perder tempo, tem muita coisa, e só uma colocação, quando a gente falou sobre esse, os envolvimentos de futebol brasileiro, a gente tem que começar pelo alicerce, e a base, então, hoje, essa primeira reunião que nós vamos ter, esse debate, vai tratar mais sobre a base, e como todos aqui, trabalharam com a base, o professor Luiz Neto, o Fernando China, o Fernando Luiz, e o Fernando Paulo, Seleção Brasileira, então, tem muita coisa para passar para vocês, então, como a gente vai contar logo, o fogo nisso aí, eu queria saber, dos nossos debatedores, eu gostaria que cada um fizesse também, como eu fiz, uma apresentação rápida da PTF, que cada um se apresentasse, vendo a passagem do jogador, que é sempre importante, para todos saberem, a sua passagem do jogador, para treinar a montanha, para o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, é uma inspiração, é um sonho, era a tua vocação, fala para isso. Boa tarde a todos, é um prazer, com essa oportunidade, de trocarmos, sobre, esse tema, tão gostoso, e tão apaixonante, da futebol no dia, eu costumo dizer, que eu sou pai privilegiado, e sou bem resolvido, e assim, porque, quando eu coloquei, me empreender, eu sonhava, de jogar futebol, oficial, e, caçudo, eu sou uma família, de sete, de sete filhos, consegui, apesar de meu pai, ser militar, tinha, tudo, para que eu fosse militar, mas, não era minha praia, mas era respeito, eu existo militar, consegui, fui, até ter um vasco, na base, tive um profissional, foneiro, de público, no Brasil, e, com 27 anos, percebi, que, o futebol, não ia me dar nada, e sabia, que era um período, de formação, são dez anos, para garantir, e depois, tentou, uma outra produção, então, eu resolvi parar, fiz o mestrado, de educação física, me formei, professor, e fiz o curso, treinador, e fiz um caminho, que, pouco, eu vejo hoje, no futebol brasileiro, que era, percorrer, toda a formação, para que a gente, possa, remitir mais ou menos, na formação, do atleta profissional, então, eu trabalhei, com menino, infantil, menino, juniores, eu quis, fazia, toda essa passagem, fiquei, um pouco, rotulado, infelizmente, no nosso país, por você, trabalhar em forma, correto, você acaba, rotulado, como treinador de base, e, acredito, que os companheiros, também, devem ter passado, por esse, com o mesmo problema, ah, vamos trazer o, o Tchá, mas ele, só trabalha, com nada, ele é, muito bom, para trabalhar, com jovens, como se tivesse, uma diferença, né, eu acho que, se você passou, por toda a camada, fica mais fácil, e aí, em 2010, eu consegui, sair desse, desse lado, de amador, e comecei, a ingressar, com equipes profissionais, onde permaneço, até hoje. bom, então, então, damos sequência, assim, é, 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 bom, boa noite a todos, é, parabenizar também, o Zila, o Fernando, pela, a BTF, pela iniciativa, de estar realizando, é, esse debate, numa, uma instituição, de ensino, é uma coisa que a gente, já estava tentando, há algum tempo, aproximar, porque, tem tudo a ver, a instituição de ensino, a educação física, com as demandas, hoje, que o treinador de futebol, precisa, para se formar, cada vez, se especializar, então, acho que essa iniciativa, aí, é, ela vem em um momento, muito importante, é, bom, minha história, é muito parecida, com a do Lúcio, também, sou filho de militar, mas, meu pai, deu um contrário, que me incentivou a se militar, falou, não, vai trabalhar na tua área, vai correr atrás, aí, do teu futuro, enfim, é, eu tive, uma experiência, com um atleta, joguei numa doleira, de juvenil, a profissional, né, eu, o Lúcio, lá, o Lúcio, já estava, é, no profissional, eu subindo, junto, no profissional, fiquei, pouco tempo, joguei, dois anos, na segunda divisão, no Rio, e, concordante, estava fazendo a formação, estava formado em educação física, fiz curso técnico de esporte, na verdade, o sonho de todo mundo é querer, né, ser um atleta profissional, viver disso, mas, eu, assim, fui muito sempre pé no chão, fui fazendo a minha graduação em educação física, e tentando a minha carreira de atleta, assim como o Lúcio, também não vi, assim, uma perspectiva muito grande, acho que, pelos, os atributos não eram muito bons, tecnicamente, enfim, mas a gente precisa fazer algumas escolhas na nossa vida, né, e a minha escolha foi, realmente, parar, e seguir a carreira acadêmica, mas, a experiência como atleta, me valeu bastante, para a profissão que eu escolhi, que é, de ser treinador, assim que eu parei de jogar, ensinei na, na escolinha de, dolaria, com o amigo, chabou, que é da aula, fui, lógico, e fui, e fiquei, dolaria, entre, professor da escolinha, a treinador, a preparador físico das equipes, treinador das equipes, coordenador da escolinha, durante 10 anos, e aí, rodeou os clubes aqui, né, Arte Sul, inclusive, Nova Iguaçu, Marcoleira, e hoje, também, é, encontro também com as equipes profissionais, né, esse ano, fiz a terceira temporada, perdoa o público, entre o profissional, mas, é, esse caminhar aí, de, de começar a escolinha, é, vamos lá, desde, de 95, 96, comecei a trabalhar, realmente, futebol, parando de jogar, que são aí, é, 20 e poucos anos, então, é, como o Luiz falou, ajuda bastante a você conhecer, principalmente, a formação, entender, lá em cima, muitas, muitas das coisas, que a gente conseguiu, é, ter a experiência, na base. Bom, agradecer o Chino, mais uma vez, e outra coisa, antes de passar a palavra, para o Ernesto Paul, eu queria dizer o seguinte, que é um prazer enorme, porque, o Ernesto, tem uma situação, que a gente, vem lá de trás, do Botafogo, e nós tivemos, quando a gente está falando de base, um treinador, que marcou a todos, vocês devem lembrar, mas, a gente tem mais idade, um pouco, um década, que trabalhou no Botafogo, revelou muitos talentos, o Ernesto é um desses, ele era peraço, chutava muito, jogava muito, era no time do Botafogo, da base, do Botafogo, do Juvenil, naquela época, se chamava Juvenil, então, uma satisfação muito grande, de estar com o Ernesto aqui, tá entendendo? e pela experiência dele, já rodou, trabalhou no Botafogo, foi treinador de seleção brasileira, em Copa do Mundo, de jimplit, né, então, agradecer a presença do Ernesto, por dar a palavra, o Ernesto. Obrigado, valeu. Boa tarde a todos, eu quero uma satisfação muito grande, estar com o estejo, é o convite do Fernando, e eu, não poderia me faltar, não poderia, e a Jael, para mim, que é, eu, 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 não tive assim, oportunidade, é, eu me formei, na, na UEL, na turma de 1979, na segunda turma, para o mestrado, para o mestrado, no janeiro, e, posteriormente, já tinha essa ideia, de ser, é, trabalhar pelo esporte, certo? Tanto que eu fiz um curso, na Suécia, eu fui um dos precursores de natação de bebê do Rio de Janeiro, antes de ir para o futebol, já estava meu filho, com sete meses, já tinha, já colocava ele na piscina, quer dizer, ele não matava, mas, já sobrevivia, certo? Aí, eu tive uma oportunidade, do, um diretor, que eu joguei, comecei, um infantil, infantil, juvenil, não é? É, infantil e juvenil, que era antigamente, no Fluminense, posteriormente, para o Botafogo, e nós estávamos até comentando, sim, sobre, esse tema, que é o, da base, que, nós vivemos, já, a raiz, dos treinadores, que eu trabalhei com o Pinheiro, e, posteriormente, com o seu leão. então, foram os formadores, realmente, os maiores jogadores, do futebol brasileiro, e a gente tem que aprender alguma coisa com eles, né? Então, daí, fui para o, o futebol, o futebol de campo, apesar que o, o meu forte era o futebol, era o futebol de salão, não era o futebol de salão, futebol de salão, joguei na seleção brasileira, tive campeão brasileiro, não gaguei direitinho, não gaguei bem. Então, fui, no Botafogo, depois, a primeira taça, cidade de São Paulo, nós disputamos o título, contra o Fluminense, olha só, eu era do Fluminense, aí, pelo Botafogo, o Fernandão, era o nosso centroavante, depois, ele foi, se zagueira, onde se destacou, mas, começou como centroavante, botava na área, o homem decidia lá tudo. Então, veja bem, dentro dessa nossa trajetória, a gente vai aprendendo alguma coisa, e eu tive a oportunidade, nessa taça, cidade de São Paulo, tem sido o artilheiro, a primeira taça, cidade de São Paulo, com 16 anos, quer dizer, hoje, como é que está o futebol, com 16 anos, a gente já, tivesse, nesse período agora, já estaríamos longe, né, então, e como é que está o futebol, então, vira bem, esse tema aí, que, não quero me prolongar, muito, depois, trabalhei, vou lutar, te falar um negócio, certíssimo, eu comecei em 81, no futebol, no infantil do Fluminense, fui até 86, galgando, infantil, fui campeão infantil, campeão de berio, e fui para o júnior, que eu estava nesse título, né, eu fui fã, eu curti, pois é, aí o Sandero, time bom, um carotinho ali, você era carotinho, né, então, veja bem, depois, tive a oportunidade, fui lá para o norte do país, dirigir profissional, depois para o Flamengo, e no Flamengo, eu tive aquele time maravilhoso, que foi a maior formação, de jogadores que eu vi, foram 18 jogadores profissionais, de categoria, de Jaulinha, Marcelinho, algum nome, de um baiano, Piar, Marcelinho, não sei o que é, Nero, era tanto jogador do Seneno, acredita, então, dentro desse debate, que, quando ele me chamou, eu falei, pô, é a coisa que eu gosto, então, estamos aqui à disposição, para, falar um pouquinho, da nossa experiência, daquilo que acontece, e vocês, que estão galgando, tentando, é, ser treinadores, futuramente, a gente pode, aí, pincelar algumas coisas, aí. Bom, pessoal, então, vamos lá, para começar o nosso debate, é, e só lembrando, você, o seguinte, já está previsto, para o próximo mês, a gente vai falar, sobre o futebol feminino, eu tenho aqui, algumas jogadoras, ele, jogadoras, futebol feminino, eu tenho, eu tenho que ser treinador, da seleção brasileira, na primeira Copa do Mundo, na China, e sempre um problema, então, a gente vai conversar, um pouquinho, no próximo debate, que vai ter aqui, o mês que vem, a gente vai falar, sobre o futebol feminino, tá bom, então, vamos lá, é, como a gente vai falar de base, eu gostaria de que cada um, que fizesse, mas muito rápido mesmo, para poder a gente, atacar todos os toques, na visão de cada um, as dificuldades, que vocês, é, vem, hoje, na base, no futebol de base, então, a gente pode dar uma pincelada, sobre apoio, organização, as competições, se atendem as necessidades, se o calendário, mantém as equipes, em atividade, ou se são, só, é, as unidades temporárias, se no caso, de alguns meses, ou se existe calendário, para o ano inteiro, vamos lá, vamos lá, Bom, é complicado, né, falar de um tema, tão vasto, quanto esse, num curto espaço, de tempo, se a gente começa a falar, a gente se empolga, é complicado, mas vamos lá, em relação, a, as questões, de organização, eu, particularmente, não acho legal, o que acontece aqui, o menininho, o premerim, o menininho, infantil, juvenil, eles jogam no mesmo campo, o tamanho, dimensões do campo, de uma equipe profissional, com a bola, de uma equipe profissional, o goleirinho, daquele jogo, sete metros, em pinto, então, eu, particularmente, acho que deveria ser, uma questão progressiva, o tamanho do campo, as dimensões, a bola, e gradativamente, ela fosse aumentando, porque, é, muito importante, impossível, o menino de 12 anos, um lateralzinho, quantas vezes, ele vai ao fundo e volta, no campo, de dimensões, policiais, sabe, aqui, isso é legal, para a formação, isso realmente, faz sentido, você, ter, uma, condições dessas, para que, o menino, possa vir, a evoluir, a questão, do trabalho, que eu, particularmente, acho que, poderia ser, um pouco melhor, né, e, não vai, não vai, crítica, a B, eu sei, mas, é um milhão, pelo que a gente tem, que a gente tem, em relação, a descoberta, de jogadores, né, eu, faria uma pergunta, rápida, a vocês aqui, qual foi o último, jogador, que nós, revelamos, né, eu digo, o último jogador, que revelamos, de fato, não promessas, porque promessas, nós tivemos, mas muitas, não se tornaram, na verdade, alguém poderia, me informar, rápido, o último jogador, que foi realmente, carimbado, carimbado, ninguém lembra, lá, a gente tem lá, em que ano, em que ano, mais ou menos, 2009, vamos voltar a 2010, vamos voltar a 2010, nós estamos em 2019, e de lá para cá, quem mais? Tem alguma coisa, não, né, vamos começar a falar por aí, de 2009, vamos voltar a 2010, nós estamos em 2019, e nós não tivemos, mais ninguém, então, fica aí, uma interrogação, a questão da estrutura, que melhorou, mas eu acredito, que possa ser, um pouco, melhor, é para que a gente, possa produzir, mais, e engraçado, que antigamente, não se tinha, as condições, que se tem hoje, os clubes, não eram tão bem, aparelhados, como hoje, e nós tínhamos, uma quantidade, muito grande, de jogadores, revelada a cada ano, e particularmente, eu, eu sou contra, o que eu vejo hoje, no futebol brasileiro, fazendo aqui, uma breve comparação, eu entendo, e penso, que o futebol, retrata muito, a cultura de um povo, está extremamente, extremamente ligado, à cultura de um povo, e o futebol brasileiro, ele tem a sua supremacia, e nós começamos, a exportar, jogadores, pelo mundo todo, jogadores, que tinham, a sua genialidade, a sua forma, de jogar futebol, descompromissado, sem preocupação, o jeito moleque, de jogar futebol, e isso, está sendo castrado, hoje, nós estamos pegando, os meninos novos, e imitando, muita informação, castrando, a tomada, de decisão, aquele futebol, que todo mundo gostava, do dri, todo contra um, isso está perdendo, a essência, a gente está fazendo, jogadores, jogadores, e justamente, o que eu penso, da diferença, que nós tínhamos, para o Ouro, pior a essa, nós tínhamos, muita qualidade, e eles, sem qualidade, mas com a força, com a parte tática, até porque, entendemos, que uma equipe, sem o valor individual, mas bem ajustado, taticamente, ela consegue, superar, e aí, nós deixamos, justamente, o que tínhamos de melhor, que era a qualidade, do nosso jogador, para igualar a força, talvez, até pela necessidade, da venda, que é uma coisa, desesperadora hoje, né, os clubes, estão, botando o jogador, para jogar, com 15, 16, 17, para que possa parecer, e lógico, ser vendido, e fazer caixa, para ser investido, no clube, então, essa coisa, ficou de ser freada, perdemos a essência, perdemos a cultura, nós tivemos, um bate-papo, na coisa, de dois meses, onde nós tentamos, aí, trazer algumas, algumas ideias, para o branco, na CBF, e nós, debatemos muito isso, o que está faltando hoje, é nós, treinadores da base, deixarmos os meninos, jogarem, voltar àquele jogo, moleque, brasileiro, o cara, fazer uma finta, driblar, meter uma caneta, dar um sol, e aquela coisa, tem que tocar, tem que fazer, o jogo tarde, jogadores hoje, com 11 anos, utilizando essas, nomenclaturas, modernas, o futebol, é simples, gente, não precisa, dessas coisas, de falso, nove, linha baixa, linha alta, terço do campo, sabe, me desculpem, é, é, futebol, é simples, isso, aí, os meninos, não entendem nada, eu tenho, um amigo, que foi aluno nosso, curso da BTF, e ele trabalha no clube, e o treinador profissional, me procurou, para conversar comigo, para que eu pudesse, me definir, que ele estava fazendo, um trabalho, nesse clube, que ele levava, blocos, e fazia aula, com os meninos, para que os meninos, levassem o dever de casa, e trouxessem, outro dia, para fazer um debate, com os meninos, em relação, posicionamento, aspecto tático e tal, e só levando por causa, aí eu comecei com ele, e falei, cara, busca a tua essência, a realidade, deixa os meninos, a gente quer curtir, muita informação, no momento, que a moleca tinha, que ajudava de bom, deixa o cara, e ela vai rolar uma mão, e isso, com o tempo, a gente vai acrescentar, então, eu acho que tem, eu muitas coisas aqui, eu não quero me arrumar muito, porque eu acho, que os colegas também, tem alguma coisa a passar, bom, eu acho que atende, mas deveria ser uma coisa, que premiaça, todas as equipes, eu acho que, quando você começa, a fazer uma seleção, e as equipes, não o corte, não ter condição de participar, eu acho que aí, já começa a complicar, é igual, quando eu ouço dizer, que vão acabar com o campeonato estadual, porque não dá renda, mas esquece, que ele realmente, pode não dar renda, mas é ali, que você começa, a buscar jogadores, faz aqui, profissionais, de ponta, e você vai ver, Santana, Nelsinho, essas feras todas, saem das equipes pequenas, então, as equipes pequenas, são importantes, e as vezes, nos campeonatos, top, né, Copa BH, da São Paulo, e tal, você tem a dificuldade, de as vezes, colocar determinadas equipes, então, eu acho que, nessa faixa de trás, o cara tem que jogar bastante, eu acho que é importante, e uma outra coisa, que eu falei, era que nós fizéssemos as seleções, a volta das seleções estaduais, que seria aí, em todas as categorias, não só, no sub-20, como eu já tenho, o brasileiro, mas o brasileiro, de seleções, seleção do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, em todos os níveis, Premier League, Menino, Fortinho de Menino, ah, mas daí vai ficar muito caro, mas a CBF ganha muito dinheiro, para justamente, organizar o futebol brasileiro, então, o que acontece hoje, é que a CBF, cada vez mais rica, os clubes, cada vez mais boas, só que esquecem, que a CBF, depende do clube, porque a CBF, convocam o jogador, que é feito no clube, cada vez mais fortalecido, a seleção mais fortalecida, ganhando mais dinheiro. Professor, eu tenho uma pergunta, é, o bote salão, antigamente, por cada hora, pelo menos uma hora, o bote salão, aquele time do aumento, o bote salão, e o bote salão, a informação que eu tenho, que são quase todas, o bote salão, quase todos os jogadores, o bote salão, isso não está incluindo, na queda, o bote salão, olha só, como fazer o seguinte, vamos deixar as perguntas, para poder, na sequência, senão a gente vai interromper, vai entrar para o lado, o bote salão, deixar o xílio, e responder, ou, 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 uma das opiniões, que eu concordo, é a diminuição dos campos, né, de Varza, porque, apesar, né, eu tenho, estou aí na minha idade, estou numa geração, que bem intermediária, mas, eu aprendo a jogar bola na rua, a minha chuteira mesmo, foi colocada com 16 anos, foi a minha primeira experiência, como atleta, de outubro, então, essa restrição, eu acho que, colabora também, para a gente não ter esse futebol alegre, que a gente fala, mas, em contrapartida, eu vejo que eu nunca vi tanta, tanta criança, tanto jovem, praticando o futebol formal, em escolinhas, em clubes, se a gente for fazer uma apanhada, eu não tenho esses números aqui, mas são muitos, é Copa Metropolitana, é Taça, é Copa Light, é Copa, são Copa Iguaçuana, são muitos, achei que se a gente fizer um estudo, o número de participantes hoje é absurdo, é absurdo, é bom, é, pelo fato até de futebol ser, né, um fenômeno mundial, que, a mídia nos mostra, né, todo o glamour, toda a parte financeira, isso acaba também estimulando os pais, mas eu acho que, é, para essa precariedade, essa formalização, essa obrigação, essa pressão, em cima da formação, para nós, tranquilos, né, eu trabalhei no Vasco, durante, alguns anos, é, pelo ganhar, por ganhar, ter resultado, ainda vou te 10 anos, 9 anos, aí você remete ao salão, não entrando no fixal, mas, acaba que é uma, é, é um caminho natural, meninos de 6 anos, é, disputando competições, com uma pressão, como se fosse uma, na casa de 100 pessoas, com os próprios pais, xingando, e, agredindo, e, às vezes, batendo, isso acontece, por falta de resultado, por falta de desempenho, crianças de 6 anos, que estão ali, para, né, se divertir, então, essa pressão, o resultado, acaba levando, para a nossa cabeça, né, a gente que quer, ser reconhecido, na profissão de treinador, ter um espaço do clube, ah, e ceder as categorias do clube, porque a gente sabe que, quanto, mais baixa a idade, pior a remuneração, quando, na verdade, é, deveria ter uma remuneração, não de igual ao profissional, porque, aí, é, é mercado, mas deveria ter uma, uma remuneração, para quem trabalha, com as primeiras idades, é, de acordo, com a importância, porque você dá, você pega uma massinha ali, que não tem informação nenhuma, né, à medida que você não tem um rendimento, você não pode se especializar, você não pode estudar, para fazer um trabalho melhor, é, dificulta a mão de obra, então, você fica querendo, ter resultado, para ir para o mirim, para ir para o juvenil, para ir para o infantil, para ir para o júnior, no enxergado profissional, você não tem uma remuneração, adequada, os clubes não valorizam tanto, essa formação, pelo contrário, principalmente os grandes, te cobram o resultado, e a gente sabe, que cada categoria, dessa, tem a sua fase, a fase lúdica, a fase de incorporação, até chegar, na fase de especialização, ali, né, acima dos 16, 17, de acordo com a maturação, do atleta, né, já está pronto, para ser cobrado, fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, e acaba que a gente, a gente que eu falo assim, generalizando, né, acaba precipitando, essas fases, do desenvolvimento da criança, e alguns jogadores, eu estou aqui, posso até, está sendo levinhando, falar, tem atletas, com 30 anos, que já, não queriam mais jogar bola, Adriano, Ronaldinho Alonso, estou falando aqui, até, posso até estar falando, uma mentira, mas, a gente nota, que os caras, os caras, fenomenal, já pararam de jogar, porque, sabe-se lá, se a rotina deles, 15 anos, jogando futebol, sendo cobrado, uma hora, o psicológico dele, vai abaixo, a gente sabe, que a nossa cabeça, a nossa motivação, é que morre o resto do povo, então, eu vejo, com mais preocupação, a pressão, em cima, né, dessas categorias iniciais, não na formação, mas já na competitividade, e, né, as informações, que a gente tem recebido, né, hoje, né, a troca de informações, como o Lute falou, linha baixa, linha alta, transição, que na verdade, são coisas que existiram, em 1950, elas só não eram colocadas, num papel, de forma didática, só que isso, na maneira que, a gente, como treinador, encara, o que eu vou aplicar, porque eu, vou falar aluno, vou falar aluno, não vou nem falar atleta, porque a gente está falando, da formação, é que eu tenho que ter, esse, esse serpimento, não posso querer, ah, não jogador de 7, 8 anos, não, fecha, linha, sobe, a gente precisa, é, dentro daquele clube, que chega de 9, 10 anos, que a gente faça ele se desenvolver, que faça ser alegre, que faça ser competitivo, não, para ganhar, mas, aquela competição da rua mesmo, você vai estimular ele, sem tanta formalidade, mas, a pressão, né, de resultado, acaba levando a gente ao erro, e a gente, querendo antecipar essas etapas da criança, para ter resultado, mas a formação lá na frente, pode estar sendo prejudicada, pode estar sendo. sobre as competições, que atendem hoje, a necessidade a nível estadual, as competições, já ocupa o calendário inteiro, só uma parte do ano, essa atividade é suficiente, para a formação desses meninos? Olha, houve uma correção, há uns 3, 4 anos atrás, houve uma mudança, porque, a categoria sub-20, tinha, se eu não me engano, 5 ou 6 competições, que era, daça BH, era, daça São Paulo, da Bahia, no Sul, e a sub-17, a Pouca, eles corrigiram a BH, para a sub-17, a sub-15, agora, a ideia do branco, de formatar um campeonato brasileiro, que era uma categoria que, como a gente está muito precoce, né, o professor Ernesto falou, 16 anos, 17 já está, no profissional, eu acho que se fazia necessário, uma competição, realmente, sub-15, eu acho que, para baixo, essas competições paralelas, aí, tem o sub-16, agora, que é a, é a campeonato, Guilherme M, que era o Guilherme M, dos primeiros anos, das categorias, e, agora, metropolitano, tem várias competições, eu acho que, eu acho que, até que, de uma certa forma, atende, a sub-23, eu acho que, era uma necessidade, pô, quase que, determinante, porque, muitos jogadores, às vezes, tardiamente, conseguem, fazer esse salto, sub-20, para o profissional, e o campeonato brasileiro, sub-23, viria, que era o antigo aspirante, né, né, consolidado, porque ele já foi criado, mas, parece que está meio morro, no ano passado, retrasado, maltrataram aí, Vasco, contratou e tal, mas depois, desistiram, não sei, porque eu tinha uns atletas, que eu ia levar para o Pernambuco, não, vou para o Vasco, acabou que não teve, fizeram uma excursão aí na Ásia, e não tiveram o restante do campeonato, eu acho que é tende, mas, principalmente essa, consolidando aí o sub-23, que é, às vezes, a gente está diariamente, o atleta não, ainda, desabrochou, e tem a possibilidade de, de, estar aí, né, desabrochou, a gente vê vários atletas aí, que, na Serra, está ali o próprio Valder, né, foi colocado bastante, situações aqui, realmente, que acontece, o que eu vejo do, aqui é da primeira, o que é da estrutura, é, Fernando, a primeira que você falou, é da, o que eu vejo na provisão, da, da, da formação, 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 e de competição. Então, então, vamos lá na formação, o seguinte, aqui eu vejo, aqui também, já é uma faixa, também, de jovens, e já um pouquinho, também, é bem, o que que era, da nossa formação, antigamente, vinha da, antes, eu acho que ela, aqui, que você falou, vários tampos de futebol, aqui, e aqui, então, milhares de campo, você tirava o garoto dali, e o futebol de salão, o futebol de salão, você tirava, todos os jogadores, eu joguei futebol de salão, até 13 anos de idade, depois fui no campo, não sei se vieram, Fernando era praia, ele jogava pra fora, também jogava salão, também, então, o seguinte, dali você tira o garoto, tá, aí você já dá, porque, ele já tem uma parte, de competitividade, porque ele já aprende, a ganhar e perder, dentro dessa competição, a torcida, tá pertinho ali, tá, os garotos, já sabem o que que é, a nível de perder, e de ganhar, e você vai tirar também, a habilidade, que dá, o futebol de salão, dá uma habilidade muito grande, hoje, o futebol de sal, já tá um pouquinho diferente, aí, já tá um, passe, jogada mais longa, antigamente, você tem que dar, vai ler o som fora da área, ela dentro da área, então, hoje, tá até muito mais fácil, e antigamente, você é inteligente, foi jogar o futebol de salão, muito inteligente, se fosse, não tinha capacidade, não jogava, não jogava, não tinha condição, então, o que eu, isso, é que era, o futebol brasileiro, Lutz falou uma coisa, importantíssima, a cópia, os caras que vieram aí, hoje, o curso da CBF, e formatores, e treinadores, o português, vindo a música, o francês, vindo, o cara que é alemão, pô, o campeão brasileiro, o Brasil, pô, o campeão, o campeão do mundo, o campeão do mundo, é o Brasil, o brasileiro, então, o cara vem de transição, isso, eu já, eu trabalhei oito anos em Portugal, aí, tinha lá os adjuntos, ou mesmo, no, no terço do campo, ele tem que fazer gol, e o canino, é, no primeiro terço, no segundo terço, e não sei o que lá, eu falei, pô, é católico, até o que ele morre? pô, pelo amor de Deus, meu filho, é muito terço, pô, entendeu? Aí, os nossos garotos, hoje, é, marcação, a outra, marcação, vai, quando nós tínhamos assim, marca pressão, sai marcando pressão, todo mundo já saia, ou então, na linha 1, é 1, 2, 3, ou já sabe, é aqui, 2 e 3 embaixo, então, não precisa dessa formação, você vê hoje, o futebol, o futebol dos garotos, hoje, jogando, o negócio é o seguinte, é uma cópia, do nosso tempo, estou falando do meu tempo, o cara passava do meio campo, se ele atrasasse, com o goleiro, era a maior vaia, era a maior vaia, que acontecia, hoje, você vê, o cara é o lateral, hoje, eu trouxe mais fácil, lateral, o zagueiro, o zagueiro, o lateral, o zagueiro, o futebol, esse não é o futebol, esse é o futebol, da cópia, que os caras estão ganhando, aí, da gente, então, há dois anos, sem uma sub-20, eu estava vendo agora, o Uruguai, perdeu para o Equador, o Equador, meteu o trem, no Uruguai, nas oitavas, sub-20, então, aí, o que acontece, está tão copiando, está saindo da nossa essência, da nossa futebol, então, mas, temos que voltar ao seguinte, passou no meio campo, a taca vai para o dono, ela, ela atropela, joga no campo do adversário, porra, a gente está jogando no nosso campo, o cara, porra, perdeu o gol, foi levado no Fluminense, foi dar um grito, o gol dos caras, agora, no campo do adversário, a probabilidade, porra, vai ser muito menor, você vai tomar o gol, porque é o contrário, hoje, que decide a bola parada, então, a bola parada, está no campo do adversário, e vai começar o que, a parte ofensiva, que é o futebol brasileiro, graças a Deus, está começando a ter os ponteiros, agora, é de lado, agora, antigamente, extremos, ponteiros, agora é o lateral, é, é, é a mesma coisa, mas, está voltando, teve de Nery, porra, eu achei, que o Tite, tinha que ter dado, uma moral, porque o Vinícius Júnior, fazia esse garoto, de 18 anos, para vencer o vestiário, vencer o cão, entendeu, conhecer o Neymar, os caras mais velhos, porra, o cara está no Real Madrid, já, então, tinha que dar uma moral, para ele, então, o que eu vejo, essa informação, bateu, botou uma mentalidade, é o futebol brasileiro, moçada, treinamento, passou no Meicão, ela tem que ir até lá, receber falta, fazer falta, tem que dar o grip, está voltando a isso, isso, é fundamental, para nós voltarmos, a ser o Brasil campeão, enquanto não tiver, você pode ver, até apelar, apelar, até pela vida, até a filha, de garota, pela Meicão, não dá um grip, antigamente, não ficava vendo, aí, o Jairzinho, o outro, o cara, dava um grip, a gente queria imitar, apelar nessas coisas, e isso é que está voltando, ao nosso futebol, e aos nossos treinadores, não vamos copiar os caras, não, nós não vamos copiar nada, vamos copiar o brasileiro, nós, eles são os melhores, entendeu, eu vejo, assim, minha visão é isso, e nós temos aqui, dentro dessas categorias, também, eu vejo um absurdo, com uma garota, às vezes, cinco anos, lá, pô, a garota, dizer, tu virá, a garota, vai fazer, uns cinco anos, não, eu faço até o tempo, eu vou dizer, joga a bola, ele vai ficar a bola, cinco anos, ali tem as coisinhas, pô, para ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar, mas, pô, faz uma, uma situação assim, ver, quem quer o melhor, eu digo, o que é o melhor, qual a idade melhor, para que você comece, sem esse começo absurdo, que existe, entendeu, eu vejo isso, agora eu tenho, agora eu tenho, essa última parte, né, as competições, mas que melhorou, também, para a sociedade, agora, o funcionário brasileiro, ou certamente, temos que ver, só, essa faixa de trabalho, nós, todos, desde, teve um encontro, de quem foi, treinador da seleção, brasileira, eu fui uma vez, acho que foi, eu fui treinador lá, quando vai ligar, que o São Paulo, o São Paulo saiu, então, tivemos lá, um encontro, e, para cada um, dar ideias, de quem fazer no futebol, porque a CBF, tem um dinheiro, eu tenho uma ideia, que eu fiz, é, estar lá, no planejamento, está dentro da CBF, não sei, porque não saiba, que vai dar emprego, para todo mundo, aqui, trabalhar no futebol, é a CBF, fazer o centro de treinamento, no Rio de Janeiro, está certo? E vai ter as filiais, em todos os estados, do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter, pela chancela da CBF, lá em Araduano, vai ter o centro da CBF, lá em Araduano, vai lá, é na Serra, e Petrópolis, ou Friburgo, ou vai ter lá, isso aqui, então, nós vamos dividir, as faixas, os entardos, vamos dizer, 11 é 12, 12 é 13, e 13 é 15 anos, nós vamos fazer um campeonato, no Rio de Janeiro, geral, tá? E nós vamos fazer, depois, desse campeonato, uma seleção, desse caro, foi feita na Alemanha, só que aqui, o Brasil é imenso, o Brasil é imenso, dessa seleção, nós vamos ter, sobre 11, 12, 13, e nós vamos fazer o quê? No Brasil inteiro, no segundo semestre, nós vamos fazer o quê? Contra São Paulo, contra o Rio Grande do Sul, contra Santa Catarina, nós vamos fazer um campeonato geral, no final disso aí tudo, nós vamos ter, no Brasil, os maiores jogadores, você nunca vai deixar de ver um jogador lá no norte, eu, o Nortini, está o nordestino, você tem que retornar, o CDF, não é, quem não tem que ver, nós jogadores, você trabalha, tem que ir lá, de lá, porra, não vai ver, aí não, a seleção vai formar isso, e, por exemplo, você vai tomar a seleção de 15 anos, a melhor futebol no Brasil, ninguém vai poder reclamar, o quê que vai fazer depois? Só vai poder, dar aula, aqueles que se preparam, também com a formação, a CDF, ou a BTF, que vai dar a chancela, para que todos possam trabalhar, entendam o que eu estou falando? E eu não sei, porque não sai disso lá na CDF, não sei, alguém está previando, eu acho que não tem interesse, tem muito, mas o legado, que deixou aí, da volta do mundo, foi de 100 milhões, aí, para a CDF, não é, mas, aí, eu falo, nessa situação, nós temos aí, muitas formas, que a gente pode resolver o nosso futebol, entendeu? Então, dentro desse aspecto, é só, eu vou concluir o seguinte, que envolve também, o futebol feminino, estou vendo aqui, o futebol feminino, precisa, desse trabalho, só que vai fazer, até 16 anos, o futebol, o brasileiro, é, 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 o jogador suja, de toda hora, agora, pô, estão importando lá, o jogador, tem problema, mas, eu faço, agora, os nossos treinadores, da base, que lá no meu Deus, vamos falar de guardiar, o Evo, eu, esses caras que vêm para cá, os maiores, são os maiores, tá certo? Ontem, eu dei uma entrevista, aí, me perguntaram sobre o Jesus, eu não falei, pô, é uma aposta do Flamengo, então, eu vou chegar aqui, eu falo, pô, Jesus, é Brasília, não, o Flamengo, tem direito, não, para quem quiser, o treinador, tomar ideia, que ele venha aqui, mostrar alguma coisa, de novidade, para a gente, tá certo? Mas, para a gente encerrar, o futebol brasileiro, ainda é o melhor, e nós somos os melhores. Bom, pessoal, então, antes de passar para o último, pessoal, deixa eu continuar, aqui no fundo do Ernesto, tá perdido, deixa eu continuar, para a gente não perder tempo, é, bom, então, vamos continuar, como o Ernesto falou, que o futebol feminino, eu já tinha dado a notícia, a mandarela não tinha chegado, é o seguinte, em julho é, mas eu já tenho ela tinha escutado, em julho o segundo encontro que nós vamos ter aqui de debate vai ser sobre o futebol feminino entendeu? Então, espera só um instantinho senão a gente vai quebrar eu já estou avisando, depois a gente fala sobre isso, mas estou me avisando que vai ter em julho sobre o futebol feminino, especificamente sobre o futebol feminino então, apesar de ser mediador, eu vou dar uma opiniãozinha sobre isso que o Ernesto Luchina e o Lutz fala a minha opinião também é o seguinte os treinadores que trabalham com base aqui tem o nosso amigo Marcelo Mariano que está trabalhando com a base é o seguinte, são os especialistas no futebol de base hoje em dia, o que a gente sente muito é que quem trabalha com a base, está querendo subir e chega no profissional antigamente nós tínhamos grandes treinadores de futebol de base, eram especialistas no futebol de base, eles tinham gosto eles eram descobridores de talento o Moneca revelou tantos jogadores pelo Botafogo, o Pinheiro, o Fluminense o Farias, que depois foi para Marrocos o Sérgio Pessoa o Sérgio Pessoa todo o Bria, o Flamengo todo mundo tinha esse estado eles tinham o feeling de descobrir jogador e hoje em dia o rapaz sai às vezes de uma faculdade começa a trabalhar com estagiário tem chance de pegar o time daqui a pouco ele já está pensando em sair do mirim para o infantil, do juvenil para o júnior, do profissional ele quer chegar no profissional o cara às vezes está trabalhando no mirim, ele está pensando em chegar na seleção brasileira ele não tem o gosto de se especializar na formação no talento naquela linha de descumprido do talento então isso eu acho que está faltando como também para os preparadores físicos a gente vê o exemplo do professor Antônio Melo que está com a BTF que dá aula no nosso curso o Melo é um preparador físico ele está hoje ele continua preparador físico o pau de café o paixão hoje em dia o cara começa a trabalhar como auxiliar de preparação física e já está querendo ser treinador ele não procura ser o grande preparador físico ele já começa ali auxiliar de preparação física e já está querendo ser treinador todo mundo quer ser treinador jornalista todo mundo quer ser treinador é isso que está faltando também a essência do futebol a essência do futebol brasileiro que a gente jogou na Europa eu joguei muitos anos na Europa e a gente não pode competir com eles no que eles estão fazendo a gente tem que ter como o Enércio falou vou dar raiva hoje no campeonato brasileiro no estadual na Série B na P1 na P2 a bola chega lá na frente e volta no goleiro e atrapalha ali e se arrumou você não está com a bola lá na frente também não é Ernesto não quer tocar a bola ela lá na frente hoje em dia eu tenho que começar a tocar a bola no goleiro no lateral o cara ali para o zagueiro que está perto o campeonato central que está lá perto também aí o cara se atrapalha a saúde não adianta nada isso aqui é estupidez o futebol está ficando estupro então vamos continuar agora porque agora vamos começar a botar um pouquinho de fogo nisso eu queria que vocês me ajudassem também porque as pessoas dizem o seguinte o futebol de base as seleções tem a mão dos agentes quem convota são os agentes que os jogadores são feitos pelos agentes e aí Ernesto na tua seleção os agentes que apitavam convocavam jogadores para jogar para jogar como não dizia o cara da seleção brasileira para saber que não tinha ido eu trabalhei com o doutor Ricardo Teixeira isso também trabalhou com o Ricardo Teixeira também ele deixava tudo só nessa vez que eu fui para para a seleção principal ele falou três nomes que não poderiam ser colocados só isso porque o problema era com a seleção eu era dois jogadores e um na comissão então ele falou assim você pode convocar quem você quiser a minha seleção é evidente foi o seguinte tem influência os caras vêm de cima de você a pior seleção que eu dirigi foi uma pré-olímpica foi aonde que começou os agentes eu nunca vi aquilo mas foi no barco foi até não classificando mas os agentes entravam dentro do salão e pegavam os jogadores assim aí ele falou assim que até o outro aí era uma seleção um dele é Marcelinho é Bismarck é Cafu Márcio Santos vários jogadores foram campeões do mundo e nós não conseguimos porque foi o ano que os agentes atacavam com o jogador foi que começou isso agora a nível de de convocação eu acho que comigo teve essa situação graças a Deus eu sempre convoquei aqui a gente eu me sentia confortável e queria ajudar a seleção brasileira Gil essa situação que o Ernesto falou sobre essas competições e essa formação no centro também de formação da CBF em vários locais no Rio de Janeiro depois de fundir em todos os estados a gente tinha colocado isso para o branco quando tivemos aquela reunião com o hotel Alapá sobre essa situação do treinador da seleção brasileira poder ver o maior número de atletas possíveis porque tem aquele jogador que está lá no Acre que está lá no Amapá que está escondido que vai depender de alguém cruzar com esse jogador e trazer para um grande centro então eu acho que aquele tipo de competição de a gente fazer regionalização com as seleções dos estados os próprios clubes indicarem alguns atletas que eu sugerindo isso para o Edgar que é o o Olheiro do Branco Edgar foi jogador e é treinador para ele e o Jair eles mesmos que iram para os lugares mais revoltos do Brasil e consultar aqueles clubes dentro do local da cidade pedindo para que esses clubes o treinador do clube indicasse aos atletas que ele achava que tira mais condições de serem observados porque isso acontece eu tive nos Emirados Árabes e foi uma situação que eu dirigia duas equipes lá sub-17 e sub-19 e assim olha só a gente aprende com ele lá também o árabe não é comum não eles faziam uma pré-seleção que ia o treinador os auxiliares os assistentes dentro da seleção de base eles iam no Emirados lá no Hazal Keima no Ajman Charja Jumeiras esses lugares todos assim eles iam ali e os clubes do local indicavam alguns atletas e esse treinador esse auxiliar da seleção ficava uma semana em determinado clube com aqueles atletas para ele observar melhor não só indicar porque aí indicar que eu danço com a gente que tem interesse daquele jogador ou outro e nada é como eu sei observar então é uma situação que eu acho que esse tipo de competição que o próprio China comentou no último que citou sobre as seleções vai dar a chance do treinador da seleção brasileira poder observar um número maior e ter mais chance daquele jogador que está no centro de menor expressão poder aparecer e eu sinto para vocês uma situação que aconteceu com o Carlos César o ex-presidente da BTF antes do Zila ele convocou a seleção brasileira foi campeã até campeão mundial subi 17 e ele na altura quando ele convocou os jogadores era o Léo Lima né o Léo Lima o Souza o moleiro do Cruzeiro atualmente o Fabio o Fabio era de um clube lá do Paraná e o Carlos César convocou esses jogadores e na época eu vou falar que ele tem cidade mas o supervisor do Vasco na altura não tinha nada a ver com o Carlos César porque ele era treinador da base do Flamengo ele estava na seleção brasileira eu disse pô o homem lá que faleceu do amigo Miranda pô vai ficar chateado pô convocar um jogador de time pequeno do clube que não tem expressão o Carlos César falou não esses jogadores vão ser convocados convocou o Fabio convocou o Léo Lima convocou o Sol essa seleção que foi campeã sobre 17 sabe o que aconteceu? depois que foi campeã o Vasco contratou os jogadores todos primeiro foi contra depois que viu que era um monge contratou os jogadores todos o Flamengo foi pro Vasco o Léo Lima foi pro Vasco o Souza foi pro Vasco e que contradição você não deixa um jogador ser escolhido pra seleção em um detrimento nenhum de um clube grande mas depois o senhor acabou de não contratar aquele jogador que foi revelado você fala a base deu o Rigo um carecer não, não foi isso não foi isso não o jogador era do Madureira é o jogador do Madureira mas não isso é é o protecioninho que eu tenho jogadores que são depois a gente vai entrar no mérito que não é possível então na sua seleção que tinha Marcelinho que tinha Casimiro que tinha Marcelinho aqui do do Ernesto né do Neymar Felipe Coutinho então tiveram impressão você convocar você já tinha descoberto esse talento ou teve mais alguém que quiser que o rago era baixo não graças a Deus eu nunca tive esse tipo de problema nós tínhamos assim procedimentos protocolos que eram passados através do Américo que era o coordenador na época então nós tínhamos na época algumas competições de calendário né que nós íamos observar qual foi a promissão várias copas né Copa Buri em São Paulo e além disso eu tinha o contato com os clubes então nós programávamos uma competição e procurávamos ficar sempre isolados para não ter contato essa era uma orientação não ter contato com ninguém do clube estar sempre sozinho mas eu ouvia muito isso ah você convoca porque o empresário te dá relação é uma besteira porque a seleção brasileira eu acho que é onde todos nós queremos chegar independente da categoria né ou aqui ou aqui buscamos como nós iniciamos a nossa trajetória no futebol chegar ao máximo que a seleção se é infantil ou menino não importa e você só vai permanecer lá se você realizar um bom trabalho então não adianta porque no futebol tudo vem à tona não adianta você dizer que ah mas eu vou fazer aqui o cara não vai saber aquele cara mesmo que fez contigo que vai dizer que você fez o esquema com ele fez o acordo com ele então o procedimento que nós temos era existiam algumas observações importantes e eu achava importante realmente ser feita que era o seguinte tenha bastante cuidado em convocar jogadores de equipe pequenas e aí eu perguntei mas qual motivo eu disse bom é um clube pequeno que tem pouca visibilidade aí você vai lá e convoca o Fernando e o Fernando vai bem na seleção posteriormente ele é negociado aí vai se atribuir aquele o útil fez esquema com alguém pra convocá-lo pra poder negociar então tenha bastante cuidado quando você for convocar então esse era o procedimento mas eu viajava bastante ficava às vezes uma semana em São Paulo o Ernesto provavelmente a mesma coisa a gente rodava o Brasil todo pra observar os jogadores dentro da faixa etária que você trabalha na sub-17 nós temos a sub-15 que é o trabalho de observação trabalhava na sub-15 e a sub-16 pra chegar ao sul-americano da sub-17 então existia a sub-15 não oficial e a sub-18 também não oficial que também trabalha pra sub-20 e aí eu tive a oportunidade de trabalhar na 15 a sub-16 e o procedimento e o procedimento era esse o Alisson nós observamos na Copa Promissão já tínhamos o Luiz Guilherme que era do Botafogo e eu acompanhando vi o Alisson achei que era interessante o jogador com um porte físico muita qualidade e convocamos e foi basicamente até o Mundial reserva do Luiz Guilherme e hoje é o jogador que está jogando e o Luiz Guilherme parou e virou pro lado da psicologia então assim o procedimento que nós tínhamos era isso agora é importante também salientar que os os gringos eles estão espertos muito espertos eles estão lá na frente da gente nós estacionamos e os caras realmente são danados eu fui na primeira competição minha foi a o o Mundialito do Mediterrâneo não sei se na sua época existia é uma competição em Barcelona que reuniu as principais equipes do mundo e algumas seleções não são todas e eu fui a primeira vez com uma equipe que era o 1.8 Marcelo Renato Augusto Denilson Anderson e engraçado que lá você via muitos escouts do mundo todo é interessante que eu comecei a observar o seguinte o Marcelo foi para o Real Madrid o Denilson foi para o Arsenal o Renato e aí você vai vendo que era a primeira competição de 15 anos que os caras montavam justamente para já começar a observar os futuros astros brasileiros então os caras já estão indo no nascedor eles não estão esperando mais os jogadores tornarem profissionais essas competições nada mais é para já começar a focar naquele que será o grande astro e aí eu fui vendo que todas as outras seleções que nós íamos ao MIC em Barcelona e isso é uma grande empresa que é ligada à Nike porque era uma competição de calendário da Nike a Nike que era a responsável e a seleção tinha que ir porque a Nike era a representante e eu viveiro logo depois o Neymar e é por aí foi agora vocês de referir isso o Júnior provavelmente foi a essa competição então os caras já estão buscando lá no nascedor o nosso jogador e a gente fica aqui achando que ah o time vai vir aqui pegar os caras já conhecem todos os jogadores com potenciais com 12 11 anos no Brasil fica achando que vai chegar lá na frente não os caras trabalham justamente porque eles tem a necessidade de ter um jogador e o que eu gostaria rapidinho aqui se o Fernando não me permite só acrescentar algumas observações porque a gente quer falar rápido e às vezes a gente omite algumas coisas que são importantes para trazer a vocês nós falamos muito aqui da obrigatoriedade o Fernando colocou bem porque é o seguinte quando você é contratado pelo grande clube para trabalhar na base o discurso é muito lindo nós queremos a formação do grande jogador mas a primeira porrada que tu leva na semana o cara já vai cobrar para você que teu time perdeu e aí o que você faz você quer manter teu emprego você foi convidado para trabalhar no Flamengo foi o primeiro jogo empatou foi o segundo jogo perdeu aí aquele cara que te convidou e disse para você que o trabalho era a formação ele já começa a dizer nós perdemos dois jogos e aí o que você faz você começa a preteria aquele jogador de qualidade que vai levar um tempo de maturação natural e aí você traz os caras fortes o robocopo começa a jogar ele fechadinho e sai da dor e aí você deixou de fazer o trabalho de formação então é muito bonito escutar esse discurso de formação mas é importante saber se esse discurso vai te manter até o final do teu cargo remuneração para formação o nosso país é o inverso a pirâmide é inversa porque você que vai lapidar um jogador de 11, 12 anos que vai valer 20, 30 milhões de dólares você ganha 1.500 reais né? então como é que é? como é que um lapidador de uma pedra que sai bruta e você vai lapidar para chegar lá na joanheria e está valendo milhões vai que o lapidador vai dar mil e ele tem condições e isso é um dos grandes problemas da qualidade do jogador que nós temos formadores porque você tem que pagar é muito bem para esse formador a pirâmide tem que ser inversa mas aí o que a gente faz aqui? isso aqui não é contra ninguém não isso é um fato que eu não posso deixar de trazer para vocês também é que o que acontece você vê o jogador com o treinador de ponta ganhando 800 mil 1 milhão trabalhando com o jogador que você é a mesma fórmula da base ganhando mil mas quando você começa a remunerar mal você não vai ter um profissional porque é uma coisa que o cara fala assim por minuto você trabalhou tantos anos na base você aceitaria trabalhar no infantil? cara eu não tenho nenhuma vaidade eu sou treinador eu faço aquilo que eu gosto mas vai me pagar pelo valor que eu quero eu vou agora para eu trabalhar na base de 1500 e aí entra nesse aspecto que o Fernando colocou aqui porque que o cara que começa a trabalhar com a base ele quer logo sair da base? não, porque ele não gosta não porque ele quer o cascário o cascário da base é pouco e aí ele quer sair porque ele começa a ver que ele está fazendo jogadores e ele não pô, eu fui trabalhar no madureiro eu parei de jogar lá eu trabalhei com Madeleine, com o Maicon hoje, capitão do Grêmio eu ganhei 150 reais não era nem a metade do salário mínimo e o madureiro revelando sempre jogador, jogador, jogador e a promessa assim não, vamos fazer um plano para premiar vocês estou esperando até hoje então esses são os desafios de trabalhar na base o futsal que foi colocado aqui eu vejo que é uma fórmula de você utilizar a cabeça eu trabalhava no madureira e o que que acontece hoje? um menininho de 10, 11, 12, 13 anos ele não quer ir por laria para a portuguesa para o madureira para o comunhão porque é o funense por vários plataformas de flamengo então você como um treinador já sabe que tu corre na quantidade para fazer qualidade e aí você não pode ficar esperando no teu clube o jogador vai fazer primeiro porque tu vai pegar a sobra da sobra da sobra e o madureira tinha na época um bom futsal que era bancado pelo colégio amigo de Castro com o maulinho e aí eu como treinador que já estava ali e trabalhando com o pré-mirim e o que que eu fiz? eu colei no maulinho e falei meu irmão eu posso começar a observar esses jogadores e trazê-los para fazer um trabalho de iniciação no campo pelo menos duas vezes na semana? pode? aí ele falou assim o Lúcio você vai ter um trabalho dobrado não importa eu tenho que criar um aço afetivo desses garotos do madureira para quando chegar com 15 anos o Vasco vinha aqui e ele já tem identificado com o grupo ele fez do madureira a sua casa e graças a Deus assim eu consegui fazer o meu trabalho peguei muitos jogadores que era um flexal muito forte porque tinha uma escola que era um levo de gasto que bancava era pobre que buscava jogamento em casa levado em casa dava apenas dava a bolsa de escudo então o flexal é realmente uma ferramenta muito importante e voltando também na questão do tamanho hoje eu tenho que ver os caras falam se o último pode ter um veneno muito bom me indica aí pelo amor de Deus eu não vou indicar ele mesmo porque a gente chega para os colegas hoje e fala assim pô eu tenho um jogador muito bom a primeira pergunta é assim mas qual o tamanho dele? aí ele tem um méxico aqui a mãe é muito baixinha pô meu irmão ao contrário qual é a qualidade técnica dele? porque se eu fosse jogar hoje o Romário não ia jogar o Bebeto não ia jogar o Maradona não ia jogar ninguém ia jogar no Brasil porque os senadores de base do Brasil hoje querem jogar eles prontos prontos e na verdade quem tem que fazer o jogador somos nós gente o cara chega aqui como o Chino disse ele jogava a parada na rua pô mas ele tinha técnica aí ele chega no campo aí o cara diz assim ah não eu tenho que trabalhar nesse menino meu irmão tu tá aí para trabalhar o carro tu tá aí é para dar o desenvolvimento lapidar essa técnica mas hoje tá todo mundo querendo o jogador pronto e jogador pronto todo mundo quer então acho que um dos grandes problemas também é esse nós começamos a rever os conceitos deixa eu pegar uma carona só aqui agora o seguinte o Carinho foi pro jogador seis anos aí eu mandei a bola no jogador Corinthians ele me pediu e eu vi o jogador jogador de qualidade jogador ficou quatro semanas em Corinthians um atacante aí chegou e tal avaliação você sabe se o garoto for ruim fica uma semana já vi logo parece que não dá sabe qual foi a resposta que foi dada para mim ele é igual o que nós temos aqui eu falei se ele é igual ele vai ter que ser melhor corra você já está no Corinthians aí esse tempo todo se ele é igual não estou feio então é uma as situações quem erra se ele é igual ele vai ser melhor eu vou dar dois meses de treinamento o mesmo preparação constipulação ele vai ser melhor do que o cara que está na hora aí não se for você é pelo menos igualzinho quando já tem que ficar com o cara por isso que a base tem que ser o seguinte deixa ele extrair que ele vai o Marquinho que é aqui no Águila Sul ele fez um tratamento com o Serafim Bordi de o Serafim chegou para mim o professor vou fazer uma dieta com o Marquinho dieta ou um palito não é que o Marquinho ele é farinaço então vou dar proteína vou fazer uma dieta diferente que ele começou a fazer ali o trabalho porque se o Marquinho a gente por ver se eu trabalhava ele fora a esporra a bola do cara quem sente você tem que jogar a bola nosso futebol vamos fazer o seguinte e vamos trabalhar na base vamos trabalhar na base primeira coisa é a qualidade técnica do jogador ele tamanho os baixinhos são os melhores depois é que ele ganha o alcance ele lá é todo baixinho antes do China passar aí rapidinho só colocar uma situação para vocês é o seguinte o que estava sendo comentado aqui agora sobre esse filho do treinador de estribuir o talento vou falar isso porque o Ernesto Paulo talvez se lembre disso o Antônio Carlos que jogou no Botafogo atacante jogou no Madureiro também um atacante eu me lembro jogou no Madureiro jogou no Madureiro eu me lembro nós tínhamos treinado o Ernesto era do time principal do Botafogo do Juvenil e eu tinha treinado contra eles tinha saído e nós estávamos atrás do Neca e do professor Álvaro o Peixoto e do Joel que era o auxiliado do Neca e entrou pessoal de experiência e o Antônio Carlos magrinho com as pernas compridas treinando e o Neca chegou para o Joel e falou assim olha esse moleque aí esse garoto falou o moleque que ela fez a hora se ter errado olha esse garoto aí uma passada com o senhor Gonçalo e tudo assim ele viu ali uma coisa para ser lapidada então ele fez o Dr. Lucardo um atacante não adianta hoje em dia o treinador da base ele recebe jogador de tudo que é lugar que ele não descobriu ele trabalha com o jogador que foi enviado para ele ele perdeu esse cheiro de descobrir o talento muito treinador da base hoje não tem mais essa capacidade ele trabalha com o que mandou para ele Giro você tem muita coisa para falar ajuda a gente a gente na verdade é como o Borai que o Ernesto deu em relação às seleções os centros de treinamento que eu acho que é fantástica e junto com o que o Fernando falou em relação à quantidade de atletas a qualidade acaba sendo a quantidade mas não tem como fugir dos clubes porque os atletas acabam se revelando nas fases nas escolinhas e indo para os clubes e os clubes são os grandes reveladores até para fornecer para essas seleções para essa ideia das seleções dos estados enfim certo então eu vou um pouquinho mais além eu acho que a CBF poderia até através desse legado esse jeito de legado em parceria com as federações viabilizar essa base dos clubes porque passa a palmeada a gente sabe que trabalhou eu trabalhei em 10 anos do laria Arte Sul Margarieira Bancur a gente sabe que não tem investimento sim mas se você vier no Elisa vamos dizer para o Sub-13 para o Sub-15 para o Sub-17 não ter custo desse clube o grande o clube grande ele tem receita mas o clube pequeno não tem taxas isentade de taxas facilitar a vida desse clube menor porque aí você vai gerar uma quantidade de atletas que naturalmente vão sair do clube menor do clube maior e consequentemente vai vir à tona a qualquer hora ocupando essas seleções regionais e daí fazer uma seleção se houvesse essa facilitação dos comandantes de futebol das federações pelo menos em não gerar muito custo para esses cursos de base eu acho que a gente poderia lógico agregando a questão de desenvolver de descobrir facilitar a oportunidade de atleta a ideia desse projeto é o que os garotos serem filiados pelo que dizer o que eu quero pela CBF CBF não vai ter clube aí depois no final da competição como é NBA o investidor aí nós vamos botar o seguinte dá hora de ver se vai pro lado o Nordeste vamos ver qual é o tipo mais confortável entendeu a vez também a avan para botar um garoto desse ou dois ou três entendeu de uma forma para dar moral esse tipo pequeno ao formador e dali já ganha porque ele já está numa seleção brasileira tá entendendo a grande várias situações eu não sei porque até hoje ele está guardado lá e não sai olha só vamos dar uma técnica nessa situação que o Ernesto falou e o Chino é o seguinte eu tive agora com o Zila lá em Portugal e teve o fórum dos treinadores e o Mourinho foi entrevistado participando de um painel como a gente está aqui agora e ele falando por que ele não voltava para trabalhar em Portugal ele colocou uma situação porque ele também não tem o Mourinho o Mourinho o que ele pensa ele fala ele fala com convicção e com fundamentado ele disse o seguinte enquanto a televisão em Portugal não dividir o que ele paga para os clubes da Série A como tem aqui no Brasil a Série A a Liga Principal de Portugal que ele não trabalha lá porque é uma covardia por exemplo a Globo que tem os direitos de transmissão do jogo agora está perdendo até isso um pouco está quebrando isso com esses pontos interativos esses canais que tem aí mas de qualquer maneira ele negocia com o Corinthians paga não sei quantos bilhões negocia com o Flamengo paga não sei quantos bilhões o Flamengo já tem uma arrecadação absurda já tem seus patrocinadores o que a televisão tinha que fazer é dividir pelos 20 clubes da Série A aquele patrocínio que tem pelo campeonato então esses clubes menores vão ter condição de investir o que faz a diferença é o que o clube arrecada nos jogos é o que ele tem que patrocínio a camisa e tudo agora na competição ele sugeria que lá em Portugal fizesse formamento na terra então aqueles clubes menores tem condição de contratar jogadores de qualidade aqui cada vez a diferença está ficando maior se tem que o Flamengo agora contratou um certo de jogadores caríssimos que a gente até pode discordar dos valores que tem coisa de empresário super faturado ali aquela situação toda mas é um poder de investimento que o a Chapecoense que o Goiás que o Série que o Série que o Série que o Série está discutindo não tem então se a televisão dividisse para os 20 clubes o que a gente paga pelo campeonato ela possibilitaria que o campeonato ficasse de melhor qualidade olha a inteligência que o Flamengo está dizendo o clube já tem seu poder de arrecadar de patrocínio e tudo agora a televisão possibilitar que os clubes que estão na Série de menor capacidade de investimento pudessem contratar jogadores para o campeonato ficar melhor se não cada vez fica assim joga contra o CRB 6x0 aí joga contra o CQ entendeu isso que está causando uma distorção cada vez maior no nosso futebol então nessa parte de investimento viu Ernesto só para colocar essa situação que saiu o balanço não sei se vocês tiveram cuidado o balanço da CBF de 2018 a CBF está com 600 milhões em caixa precisa a CBF acumular riqueza não tinha que isso distribuir investimento nas federações não investimos de volta mas deixou o legado de 100 milhões de uma para a CBF aplicar o futebol de base eu sei mas é não só nessa briga da BTF com a CBF até hoje eu sei não sei se eles receberam mas eles estavam com aquilo tinham suspendido esse pagamento estava suspenso o pagamento foi na série de irregularidades que estavam havendo na CBF o presidente passado outro preso outro banido outro fugido outro não sei o que eles não soltaram essa derrota ainda o presidente do futebol brasileiro o presidente preso o marinho do futebol o espelho do futebol brasileiro não mas são vários o Averani perdeu todos os títulos que tinha o marinho está preso o Teonero foi banido e o outro o marinho do futebol isso é um presidente do ano da maior obra do futebol brasileiro mostre tudo isso ao futebol brasileiro bom então vamos lá pessoal porque o negócio está ficando bom agora eu quero Helen sobre o projeto que vai o CERF na CERF na CERF na CERF em São Paulo sobre a carteira da CBF ó é um pedido aqui não sai muito porque não é um chiquinho que é revelador inclusive a vida hoje desse projeto que é muito difícil né você tem uma carteira do CERF do labor da base para fora você tem esse posicionarizado no local do programa 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 então vamos lá para a gente botar um pouquinho de fogo nisso aí as pessoas dizem muito que alguns jogadores chegam no profissional com vícios né comportamento procedimentos em relação ao grupo e tudo então vamos lá botar um pouquinho de fogo nisso os treinadores aqui são educadores também né o Fernando Tina o Ernesto Paulo e o Lúcio eu queria saber de vocês o seguinte o que que vocês acham em relação aos treinadores da base e vocês trabalharam com algum desses atletas desses jogadores que hoje estão profissionais e são problemáticos de alguma maneira estão sempre nas manchetes e tudo então eu começo pelo Ernesto o treinador de base ele no clube e na seleção ele consegue consertar um pouco do caráter da personalidade desse atleta ou o treinador não se preocupa muito por isso? não tem que trabalhar tem que procurar mostrar que ele vai ser um homem profissional pai de família e porra eu tive a gama desse time aí do Flamengo se for votar é tudo problemático Marcelinho de Jaumim a Paulo não é mesmo é o Luiz Antônio o Luiz Antônio ele treinava o seguinte um dia de chuteiro e um dia de tênis eu falei o que é isso para ver não eu estou sem equilíbrio eu falei deixa aí o Eliano como arrebentava eu falei bom vai lá aí outro dia ele só treinava com a perna esquerda então são situações que você tem que estar dentro do grupo você tem que pegar o grupo e saber e vocês que estão começando ou que já estão com experiências também isso é fundamental o garoto da base nunca é o titular absoluto um dos maiores jogadores que eu tive de futebol é um desse tamanhinho assim do Celé mas ele infelizmente não ia ser o titular do principal pelo tamanho pela capacidade dele e aí que é o olho do treinador que você vai procurar de vez o Piá ele era meio esquerdo ele estava na lista da dispensa eu falei assim agora não pode ser organizado a qualidade técnica que ele tem aí eu falei o Piá faz uma lateral esquerda já está na marca do pênalti brincando até com ele porra e o Piá fez aquela lateral esquerda por exemplo do meio para frente o cara botava a bola fazia o ar ela só aprendeu que é a marcação entendeu e o cara vai você trabalha a marcação não veje nunca você diz o seguinte mas joga com aquele meu titular aí aparece um olho para treinar aí você vê assim tem um que fala assim pelo contrário traz aquele garoto para você e vamos ver o desenvolvimento dele aquele madrinho aquele que chega assim é que vai ser o jogador de futebol e eu vejo muito o seguinte a faixa de 16 anos porque na seleção eu trabalhei mais um sub-20 mas essa de 16 anos o China trabalharam mais com essas categorias que é o fundamental do aprendizado jogador dali é quem vai desenvolver quando eu estou 13 anos agora é difícil só ainda você falar assim porque é uma qualidade técnica nesse momento aí vamos observar mais de 16 anos tu já vê ó esse vai ser jogador esse vai crescer mais um pouquinho esse pode pode apostar China me diga uma coisa você impõe limites quando travo agora é só para o profissional mas você na base você colocava limites regime mesmo dentro do grupo eu acho que a gente tem que ter um meio termo entre ser amigo ser solidário ser concebido e ter as regras e os critérios que você tem que adotar na tua profissão hoje a gente tem assim os fatores que vão muito contra essa formação de personalidade do atleta que é atletas de 10 anos que começam no futsal nove já recebem propostas de um clube de outro vou te dar uma junta de mil reais para jogar no Flamengo aí beleza se está boa aí o Vasco vai eu vou te dar mil e trezentos aí ele sai do Flamengo e vai pro Plástico a mil trezentos e cinquenta ele está no Botafogo estou dando os exemplos aqui de time então isso hoje é muito comum e a gente tem que se habilitar com isso porque ele está saindo do futsal está indo pro campo existem absurdos que o Adriano só vou pro Flamengo se ele for dez e for capitão sem o tipo isso não é não é história isso é de fato eu acho que quem vive aí no meio do futebol sabe disso aí dez é a faixa dez e faixa se você tira recebi lá não sei de onde veio quando eu trabalhava trabalhava no campo trabalhei com essa faixa de idade de onze anos que era interseção de sala no campo e aí tinha aqueles grupos que já vinham eu nem aí e aí o pau quebrava ele dava não reclamava comigo reclamava com o diretor mas o diretor o cara consciente não é isso é isso eu dei sorte perdi o diretor e fiz meu trabalho no final os pais estabiliram até hoje nessa geração na verdade a gente tem vários fatores que colaboram para que isso o atleta se torne um cara duvidoso mas a gente não pode pensar que o mal é a gente tem que pensar que o bem e a gente como profissional educador a gente tem que ter critérios principalmente critérios que você pode adotar uma forma de conduta com um e adotar uma forma de conduta com outro que você já perde a credibilidade em relação ao grupo porque quando você cria esses critérios as pessoas acabam se adequando e vê que você tem boa intenção quando você não tem boa intenção você vai despear no aqui despear no marital você perde a credibilidade aí você vai estar sujeito a N fatores e principalmente quando você tem uma diretoria uma coordenação uma supervisão que te dá um suporte para isso senão você está no lugar errado e aí é difícil trabalhar eu quero passar para vocês o seguinte assusta um pouquinho os privilégios que esses meninos já estão tendo hoje na base quem trabalha e falando sobre quem municia hoje o futebol de campo tanto o salão o futsal como o o futset e o pitsoc a gente tem aqui o professor Marcelo Mariano que dá aula de discurso da BTF ele já deu o futsal já deu aula de futset e futsal porque hoje a gente entende que o treinador que trabalha com base ele tem que ter esse entendimento do que é o futebol a modalidade do futebol então eu acho que hoje esses meninos que estão como o senhor falou que vem do futsal alguns do futset que é outra fonte de formação de jogador também e o próprio futebol de praia na minha época veio Adilio veio o Jaime Zagueiro que foi o treinador do Flamengo veio o Paulo César Caju o irmão dele Fred irmão de criação muita gente da praia o Júnior mesmo o Júnior Capacete que hoje é comentarista é Dinho o Renato goleiro que foi do Flamengo que foi do Fluminense então são modalidades de futebol que hoje são importantes para a formação de novos atletas mas sobre esse problema das regalias eu quero lembrar para você o seguinte eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo de Fluminense aquela máquina que o Colô e naquela época todo mundo estava no mesmo nível o Ivelino era um jovem sagrado do futebol brasileiro tricampeão do mundo e ele viajava com a gente ele treinava com o grupo ele não tinha regalia em termos profissionais ele tinha financeiro ele ganhava mais com todo mundo mas o compromisso dele com o grupo era o mesmo ele treinava ele viajava com o grupo hoje em dia o atleta se destaca um pouquinho vira o mundo cabeça para baixo todo mundo tem que se curvar para ele para ele poder estar lidando aquele grupo se não qualquer coisa ele fica moado ele fica chateado fica todo mundo paparicando ele então gente passando para você eu queria saber para você o seguinte o Neymar esse Neymar que a gente conhece hoje que está envolvido sempre nas manchetes por coisas não muito boas ele na base ele já se destacava assim é um bom menino é um tema muito interessante e eu não tenho algumas coisas aqui para te responder mas vamos lá nós temos hoje um grande problema nós que eu digo treinadores que realizamos o trabalho com a formação é uma nova profissão que surgiu de uns 10 anos para cá sabe qual é? pai de jogador é gente é sério é uma nova profissão pai de jogador e esses caras estão arrepentando conosco por quê? porque eu entendo que o treinador que trabalha na base ele é um formador mas não formador só do atleta ele é formador do homem do cidadão porque você está pegando um menino novo e se você fizer uma conta do dia ele permanece muito mais conosco do que com a sua família né? então nós temos um papel importantíssimo nessa formação nós não podemos só fazer o cara a chutar a ligar a marcar nós temos que formá-lo também só que aí entra a questão do pai porque o jogador é fera o pai para de trabalhar ganhou essa nova profissão de pai de jogador vai ganhar muito dinheiro e aí o que que acontece? o filho pode tudo quem é que vai brigar com o filho e dizer que ele não pode? então começa aquele processo né? de você que encontra é o que o amigo aqui na frente falou do magistério é o professor na sala de alma como aluno e a família em casa você passa um valor e a família passa outro no futebol a mesma coisa você passa os seus conceitos de formação mas chega em casa pode tudo o Neymar conosco graças a Deus nunca tive problema até porque era um menino com 15 anos a gente tinha né? a gente já vislumbrava o potencial fora da realidade né? no tudo a qualidade técnica diferente os movimentos técnicos muito bem refinados determinadas situações que você não vê a todo momento um jogador que dribla né? em alta velocidade com mudança de direção e essa bola muito próxima do seu corpo então são situações que você já começa a ver que realmente é um cara diferente a agressividade pra mostrar o gol a todo momento não é aquele jogador que sai pra estar latindo ele vai dentro e você fala pô meu irmão vai devagar não eu vou dentro dele não adianta então você começa a ver que realmente é um cara diferente e que vai chegar a gente não tem ideia da dimensão que isso ia levar mas a gente já via ali um jogador diferente tranquilo de boa sabe? não tinha nenhuma situação de deslumbre em relação dos companheiros até porque chegou depois nós já tínhamos uma equipe basicamente montada e na época o grande jogador era o Filipe Coutinho ele se juntou depois nessa competição de Barcelona transcorreu tudo normal mas aí começam as situações outro problema que nós passamos também é que nós já tinha ele se preto falar e aí já começam essas interferências além disso nós temos também um grande problema que enquanto nós somos profissionais do futebol você trabalha com um amador do futebol que são os dirigentes me perdoem e esses dirigentes fazem as vontades e os jogadores porque todo mundo quer fazer média com um jogador que começa a descontar então começam os mínimos começam o tratamento diferenciado e eu dizia pra ele eu falei olha só eu não quero saber se lá no Santos você é o cara parabéns pela conquista sua mas aqui na seleção você é mais um porque todos aqui são diferentes como você talvez lá no Santos você tenha um tratamento diferenciado como Coutinho tinha no Vasco como Hector Ney tinha como Alisson tinha como Luiz Guilherme que já era na época pretendido pelo Arsena foi fazer um teste por dois meses lá então todos os jogadores basicamente parecidos ele na boa viajava tranquilo muito colado com o Felipe Coutinho eram parceiros de Itália no Tato no momento é pio brincadeiras e tal tranquilo mas aí veio o meu primeiro problema era um sul-americano o Wagner Mancini assumiu o Santos e quando eu convoquei veio o comunicado de que o Mancini não iria liberá-lo com a seguinte declaração o Neymar não tem mais nada para aprender na base agora só se for na seleção principal 15 anos gente 15 para 16 anos essas foram as declarações então você começa a ver como é que você começa como o René fez a provocação perfeita nós estamos criando o monstro então hoje eu digo para você nós temos que ter raga do Neymar o Neymar foi produto que criaram os dirigentes criaram o monstro quando ele tomou a atitude que ele tomou quando ele começou a tomar atitude com o Dorival que tinha que punir o que foi feito com ele nada vou dizer com o Dorival que foi demitido então esse é um processo que nós culturalmente brasileiros temos sempre que passar a mão e aí você vem assim muito se tem uma conta contra ele pelo contrário foi um jogador que trabalhou comigo eu tenho o maior privilégio de ter oportunidade de trabalhar com ele gosto muito dele mas infeliz que é um jogador que pode vir assim muito e outra coisa você passa a ser um ídolo do seu país ele fez aquela declaração no Instagram aí o cara fala assim mas ele gente vamos parar quantas crianças acessam o Instagram para ver o Neymar aí vai se preparar com aquele vocabulário que ele colocou lá no negócio da menina então isso não é uma coisa benéfica para nós isso é um ídolo cara a gente tem que ter medo que ele é um ídolo e aí vem as coisas que a gente fala da formação o cara o cara luta a vida toda para se tornar um mágico e depois reclama que não tem privacidade porra meu irmão é o preço que a gente paga é o preço que a gente paga aí é o que eu falo eu entendo que é o problema do pai aí ele se estruturou separou o pai separou da mãe também gosta de tomar uma bebida o pai quer sair com as garotinhas aí meu parceiro destrabelou tudo a gente já não sabe quem é o pai quem é o filho então infelizmente é o que eu digo nós vivemos um reflexo da cultura brasileira em todos os aspectos o nosso amigo aqui falou do presidente da CBF mas se você e eu não vou falar de político eu estou falando de fato pelo amor de Deus quem é PT eu vou ficar com a régua de mim não mas quando eu disse para vocês que o futebol é um reflexo do país é só você ver o país vive o que na política um presidente preso um monte de deputado senador tudo para aí você vai ao futebol é a mesma coisa é corrupção é foca tua é nepotismo né então é o que eu falo é o reflexo da cultura brasileira professor o problema é isso né perguntando é até ter lá que o professor nesta hora sobre o lance que o Neymar se ele tivesse ido mais cedo para lá um país assim diferente é diferente aqui pensamento totalmente diferente aqui mas que lá tem um futuro diferente então o jogador como vai para lá ele aceita se ele entrar com dois minutos para acabar o jogo aqui ele não aceita que isso teria feito bem para ele você fez uma pergunta muito legal é uma coisa que eu discuto muito isso são dois lados né eu penso que nós deveríamos ter uma legislação né CDF não seria uma legislação em que o jogador de base ele pudesse ser vendido mas que ele só fosse embora como completasse o círculo de formação dele enquanto cultura futebolística brasileira porque quando eles vão embora no círculo eles perdem essa cultura que nós estamos referindo aqui agora esse futebol moleque atrevido porque lá se trabalha muito aspecto tático até porque não tem individualidade então nós íamos de repente perder toda essa genialidade dele mas por outro lado em relação a questão da criação da severidade e da relação de trabalho entre jogador e clube ele iria aprender bastante porque lá não tem essa coisa não tem a concentração do cara se apresenta de manhã existe o lado profissional de verdade o jogador brasileiro ele só perde os direitos mas ele esquece dos deveres então nesse aspecto aí o jogador brasileiro iria agregar muito na responsabilidade quanto profissional de fato de direitos o pessoal é só o senhor o aos debatedores Luiz Fernando do Maranhão e o Carlos Eduardo de Portugal perguntam mesmo perguntam praticamente o porquê que não há tanto investimento na categoria de base e o porquê do êxito de jogadores tão novos da base pro exterior bom vocês vão responder quando abrir as perguntas porque senão a gente vai quebrar agora as perguntas depois sobre essa situação que o Luiz está dizendo é o seguinte o problema do futebol de bater esses jogadores são os privilégios que estão acontecendo o problema dos pais que estão interferindo na formação dos filhos eu me lembro que teve um tempo atrás uma situação acho que no ginásio da Gávea que o jogo ficou parado que os pais estavam brigando dos dois tipos o Flamengo foi lá no time lá a porrada comeu não foi isso o jogo parou porque os pais estavam brigando que exemplo que os filhos tem numa situação dessa então a gente tem que ver que o treinador é o formador é o professor mas a família também tem responsabilidade nisso então o Flamengo agora porque esse curso vai abrir para duas perguntinhas para cada professor aqui para cada treinador mas de qualquer maneira vamos para as confiderações finais o que você tem alguma coisa a dizer em relação a o que é que para a gente fechar e depois abrir para alguns quem bom acho que tudo que a gente discutiu levantou sobre botes sobre sugestões sobre fatos que acontecem é difícil mas eu acho que o encontro a finalidade do encontro ela está sendo perfeitamente atendida pelo fato da gente estar fazendo nessa instituição de ensino e estar junto os nossos cursos a gente a cada dia buscando aperfeiçoar o conteúdo as disciplinas esses debates vem acrescentar essa formação eu acho que é o caminho para os novos profissionais que estão buscando espaço alguns que estão trabalhando há algum tempo essa troca de ideias essa troca de informações ela fica muito necessária para nós sermos os agentes de alguma transformação porque a gente vem sentar a falar discutir apontar os problemas mas é até certa forma fácil mas no momento que a gente é o agente atuante que a gente precisa ser transformado pelas informações que a gente recebe não adianta a gente receber uma informação e não mudar um pouco a nossa essência senão a gente acaba aqui só escuta e não reproduz então por esse fato aí tudo que a gente trocou essa na hora que a gente tiver a oportunidade de realmente fazer uma diferença na formação de um atleta na aplicação do trabalho de lidar com alguma situação que a gente colocou o médico o médico que tem uma experiência tão grande nessa base a gente realmente atuar de uma forma para modificar essa situação que está acontecendo eu vejo hoje o seguinte é difícil você trabalhar na base hoje agora eu estou vendo aí como é que é os fatores quer dizer hoje eu há 20 anos que eu não trabalhei na base trabalhei agora eu vejo esses empresários como jogadores eu vou contar aqui um fato um empresário me chamou Ernesto ou como vai ver Flamengo e Vasco e você vai me falar se vale a pena investir ou não um zagueiro do Flamengo que era da seleção 15 anos aí ele falou o que você acha eu estou para pegar esse jogador pegar o jogador o jogador não é do Flamengo não eu vou ser o empresário dele quando ele me falou o valor eu falei pois o cara está com medo ele ia pagar para o pai do garoto o garoto dava um dinheiro na mão para o pai do garoto e o mensal eu falei quando eu vi é a transição que dava 15 anos você vai investir num negócio desse que era um dinheiro muito alto sabe por quê? daqui a dois anos ele já vai perder esse jogador que vai vir um fera vai vir um fera do empresário vai pegar dele então o que acontece e esse rapaz se você ver até o profissional hoje também é muito difícil hoje você comentou o seguinte que o Fluminense o Ribeirinho treinava todo mundo treinava fazia vocês já repararam como é que é a concentração hoje? é quartidual bater um grupo é difícil ou quer ver televisão um com aquele mega futebol outro com aquele ali e ninguém escuta sobre futebol o jantar como é que deve ser ali? alô como é que vai? o outro com dinheiro aberto o outro não sei o que lá com aplicação rapaz é um negócio assim que você tem que ver e principalmente essa categoria de mágica que o Lute falou agora nos pais você borrou aquilo porque eles largam tudo na responsabilidade do garoto que foi comentado aqui o cara com 30 anos quer mais jogar não tem mais cabeça pela responsabilidade que foi o Djalminho teve um contrato que ele tinha mais um ano ainda com o Lago aí ele falou pô Djalminho não dá pra jogar ele não eu falei não aguento não aguento mais ver bola jogar futebol não aguento tanto hoje que ele só jogava futebol não sei o que ele tinha lá o showball aquela história que era dele que ele tinha que jogar mas ele falou não aguento mais jogar futebol aquilo ali foi foi um troço assim que eu não porra havia uma bola assim pra jogar bola contra a outra ele não dá então o que vejo hoje a responsabilidade do treinador da base e os clubes em si deveriam ter uma colaboração vamos dizer assim um salário com jogadores muito maiores com os treinadores desculpa você vê o seguinte o jogador qualquer jogador do time grande é 100 reais quanto ganha um treinador do tipo grande da base eu não sei não tem que dar esse treinador de junho sub-20 vocês tem ideia quanto ganha tem é um treinador do Flamengo do Botafogo do Vasco 15 mil 20 mil tem que dar hoje o treinador não a gente está falando 0 e 20 porque tu é infantil não acho que hoje eu estou vivo com o meu amigo não acho que eu estou falando que é um projeto mas tu ganha menos do que o jogador que tu vai trabalhar é uma tendenção tu ganha duas minhas e o teu jogador é uma grande ideia 15 e 10 isso aí o rapaz ia estar com um garoto de 15 anos aí eu fiquei abismado quando eu vi isso aí eu saí da base trabalhei 12 anos na base na base o primeiro ano que eu saí o Botafogo e o meu primeiro me contratou a primeira luva que ele me deu foi um apartamento eu na base eu tinha um carrozinho só apartamento alugado trabalhava pra caramba então você quer hoje esses clubes o Flamengo aquele CD tem que chegar e pagar porque se você for bom você nunca mais vai querer sair da base se você tiver um dinheiro bom pra mim eu adoro eu adorava porque hoje não estamos mais treinando hoje o máximo aí uma coordenação que eu acho que seria bom pra mim até as pessoas que forem trabalhar pra gente dar um pouquinho de experiência a não ser que foi lá fora lá fora é diferente que você tratava também com outros olhos outras situações e dentro daquilo que foi projetado dentro do contexto desses dirigentes de botão os garotos dali todos se se perdem dentro desse da da situação que está o garoto no futebol é muita grana vamos dar uma continuidade aí só o seguinte vocês raciocinarem pesem comigo um pouquinho o Hernandes está falando que base não se gasta dinheiro se investe na base porque é ali que vão ser os futuros craques do dia que você vai fazer dinheiro e a venda desses jogadores aí eu queria que vocês colocassem pra mim assim a resposta é só uma situação o Flamengo vendeu um espaço pequeno de tempo o Vinicius Felipe Fizeu e o Paquetá não foi? 3 jogadores teve mais mas 3 jogadores ele arrecadou por aí com certeza 150 180 milhões perto disso até mais certo? mas os jogadores na fase dormiam dentro do contêiner por que que eles não fizeram um CD bem feito com instalações bem feitas e tudo o cara está ali só querendo espar no mar tirar tudo ele está explorando ele não está investindo para cada vez melhorar a situação ah os garotos batam para dormir no contêiner no contêiner com a frigeração não sei o que e de novo ali houve aquele rio mas aí mostra o que que é você investir eles não querem investir muito é o suficiente mas depois eles poderem explorar mais ainda isso tem que pensar base não é gasto base é investimento Lutos o que você pensa disso tudo e as considerações para depois ir para as perguntas aí para o que tem mesmo bom eu falo muito mas aqui eu vou levantando aqui mais uma mais uma uma reflexão para nós aí nós sempre fomos um país exportador de atacantes né se nós formos pegar aí jogadores que foram embora e foram sucesso no mundo é o negócio vocês já repararam que nós hoje vivemos um processo inverso em cada povo tem um atacante estrangeiro o que que está acontecendo com o nosso tipo então assim se nós começarmos a refletir um pouquinho vocês vão ver quanta coisa a gente joga aqui boa para a gente refletir olha só isso não é brincadeira não sabe aquele negócio do terço que eles falam o terço final ali para fazer o gol tem time que só joga do meio para trás na frente não joga então acho que é por isso que você está no time não é um atacante nem atacante de raiz o cara é o seu dragão tático então é por isso que não tem nada então assim é uma dica aí quantos atacantes nós temos no país que é fabricantes de atacantes de sucesso no mundo todo hoje nós estamos comprando atacantes é uma coisa para sentir eu queria também falar aqui sobre o papel do treinador que se falou muito aí está se falando muito do treinador europeu e tal eu não tenho nada contra ele não acho o contrário quanto mais treinadores europeus vierem para cá e nós podemos tirar alguma coisa deles e até ver como é que eles vão se sair vivendo a realidade que o treinador brasileiro vive porque é muito legal quando a gente fala dos treinadores lá fora a gente tem que entender que a cultura é diferente o jogador é diferente uma coisa eu vejo desde muitos colegas ah para que eu vou fazer um trabalho assim assim gente a gente tem que viver a nossa realidade a gente pode até criar algumas adaptações mas não é importar o modelo de lá e achar que o jogador brasileiro vai ser capaz de realizar até porque são variáveis diferentes então é importante como rejogador que tem treinadores de fora para cá para que a gente possa realmente medir e entender como é que é o trabalho e como eles vão se dar trabalhando no nosso país com nossos jogadores é uma coisa interessante então eu não tenho nada contra a única coisa que eu tenho em relação a isso a gente está importando o modelo de jogo importando o treinamento sem entender que são realidades diferentes e eu acho importante esse processo que nós estamos tendo hoje aqui que nós podemos trazer um pouquinho do que nós vivenciando que eu acho que é importante ressaltar também a questão dos cursos da CBF que eu particularmente não sou contra mas eu acho que sim quer fazer um trabalho de reformulação de preparação e atualização do treinador brasileiro porque é tão caro como bem disse o Ernesto é uma entidade riquíssima que já tem o legado da Copa do Mundo tem dois patrocinadores e como é que você vai conseguir eu fico pensando assim nós estamos falando do Rio mas o treinador da segunda divisão da Paraíba ele vai ter condições de fazer esse curso da CBF então eu acho que a discrepância existe aí eu sou contra eu acho que a qualificação é importante mas que pudesse dar realmente condições para que todos nós pudéssemos fazer o curso e aí melhorar o nível do treinador brasileiro e acho válido isso gostei bastante e acho que nós temos que procurar trazer mais esse tipo de debate de trocas de informações de palestra para que a gente possa enriquecer cada vez mais olha só eu vou aproveitar deixando o Lúcio aqui falar sobre a situação dos cursos quando ele diz que não entende porque os cursos da CBF são tão caros primeiro que eles dizem que são os cursos que são altíssimos que andam com marido e o fogo e tudo mas aí eu vou mais a fundo que é a nossa briga essa briga da BTF que a BTF faz curso desde 81 e a BTF faz curso desde 81 Joel Félix que já faleceu no goleiro da seleção brasileira Miguel todo esse pessoal que tem por aí todo o próprio Tito fez em 93 todo mundo fez o curso da BTF então a CBF não é atribuição da CBF fazer curso porque ela tinha que dar condições para a BTF o sindicato para quem fosse fazer os cursos de qualidade ela chancelar então como tem gente ali dentro querendo ganhar dinheiro os cursos devem ser caros então essa situação lá porque o treinador do Piauí não aqui do Rio de Janeiro tirando os clubes grandes que o cara vai aí não paga porque fica de chamariz fica de cereja para os outros pagarem então como o Edson Souza falou para mim uma vez pô Fernando Ricardo Cruz está fazendo desistiu ia fazer curso um mês não sei o que pô ela estava fazendo empréstimo para pagar o curso isso não existe isso é um absurdo o que a CBF tinha que dar condições para a BTF ainda ter um curso de melhor qualidade e ela chancelar ela não tem que se meter para fazer curso de treinador para que os cursos fossem disponibilizados para o Brasil inteiro para todo mundo poder se especializar essa situação que a CBF é cara ela vai comprar sempre caro porque o interesse dele é ganheiro não é formação porque um curso em 15 dias com valor de 10, 15 em 15 mil reais isso é um absurdo a BTF faz curso a licença a ser da BTF são 16 dias isso é por 2.500 reais e o cara paga assim o soluço e ainda se quiser tem desconto e o caramba e como é que um curso de qualidade com o Antônio Melo o Lúcio Piso o Fernando Linho os treinadores já surgiram o Walter Miro Cotino os treinadores todos acertam todo mundo na aula no curso da BTF só para o pessoal que tem experiência acadêmica e profissional e a BTF cobra um valor muito mais baixo pode fazer um curso em qualidade então isso aí Lúcio é só para te colocar para eles entenderem que esse negócio do que a área não é contra o curso da CBF não a CBF não tinha que fazer o curso ela tinha que facilitar colocar condições para quem faz curso mais tempo a BTF se reformulou o seu discurso em 2013 para atender a exigência no mercado poder fazer cada vez um curso de melhor qualidade mas vamos lá a gente pode aproveitar Anderson aquelas duas perguntas foram feitas vocês aí um para cada um sobre os jogadores saem mais cedo a cada um caíno naquela situação os caras têm medo e não estão trabalhando mais cedo não eu estou esperando é o Fernando o Fernando o Maranhão e a base o Pondal na instituição dele perguntaram o que vocês acham por que que nós vamos mexer na categoria de base e por que do resto dos jogadores da base tão cedo para o segundo bom eu vejo isso aí já de vários anos já eu no meu tempo vamos dizer em 90 já os jogadores saírem cedo da minha seleção Roberto Carlos o Elber o Elber jogou jogou uma jogou a Copa do Mundo ainda falhei até com um parceiro meu olha só como é que é são as situações que não tinha esse envolvimento tanto com os empresários o Elber era do Londrina aí eu convoquei no time pequeno aí o presidente chegou e falou assim porra me ajuda aí eu preciso de 50 mil para vender o Elber porra para para aquilo o Londrina está acabando isso aqui está morto aí eu falei ah pode ver conheço aí algumas pessoas não vejo aí eu falei com um amigo meu que hoje é um milionário falei rapaz compa o Elber aí do do Londrina os caras disseram vai ser um jogador do caramba o negócio é carvalo estou fora do jogador aí ele foi para a Copa do Mundo ele foi na Copa do Mundo primeiro aí o Elber primeiro jogo um gol dois gols final três gols aí no quarto jogo no quarto jogo ele falou assim o Ernesto vai lá que eu dou os 50 mil eu falei não o Mila já deu os 200 entendeu então isso aí isso aí já acontece já há bastante tempo achei vai ser difícil porque hoje o que é o Flamengo já está botando esse Renan Renan não é esse Renan está querendo vender aonde que os clubes vão fazer já está monitorado como você falou aí já está ali não vai ter jeito nós somos os maiores exportadores de jogadores a questão a pergunta foi porque ele não tem investimento da base se é da base que sai eu posso te responder é porque cada presidente tem vontade de caturão então você vai investir para o outro colher frutos mais ou menos por aí responde infelizmente é isso uma pergunta uma pergunta para cada um que ele não vai perder porque ele não vai perder porque ele não tem nada primeiro parabenizar vocês por terem trazido aqui esse grupo para nos orientar em relação ao desenvolvimento do futebol primeiro primeira vez na batalha da lese eu sei a história a pergunta é a seguinte é vocês comentaram sobre diversos aspectos e futebol se construiu técnico físico tático e psicológico vinculados ao disciplinar o sucesso automaticamente vai vir naturalmente hoje como o professor está falando dão mais atenção a três aspectos a dois aspectos que é o tático e o físico o psicológico que é fundamental fundamental para você trabalhar com o seu jogador porque ele saiba da importância de uma linguagem universal no futebol e o técnico que é justamente onde surgiam os frutos onde o desenvolvimento do motor bater a travinha quase que ludicamente as categorias de base e depois que chegaram na faixa dos dezesseis que eram isso mais tarde viria dar justamente o conhecimento do jogo como adorescimento e aí surgiram os grandes atletas com uma lateralidade fabulosa porque inconsciente que já aprendiam ali com as brincadeiras a parte da base que nós trabalhamos hoje e outros aspectos que iam ser desenvolvidos na categorias hoje o futebol profissional uma situação de eficiência gravíssima maior parte dos jogadores não tem uma lateralidade muito boa desenvolvida e poucos recursos que é de triples porque o trabalho motor não é feito justamente a parte técnica na base eu gostaria de saber qual seria a sugestão do cidadão para que essa reformulação essa conscientização viesse nos quadros de treinadores desde as primeiras categorias nosso nome são 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 a minha ideia é que na verdade já que os campos de vasos estão diminuindo estão diminuindo a possibilidade desse aprendizado informal é que se disseminasse uma metodologia primeiro mais lúdica que a gente não especializasse esse atleta mais cedo que a gente respeitasse na verdade o desenvolvimento do atleta maturacional geológico enfim e que a gente favorecesse nos nossos trabalhos o resgate como o Lúcio falou o Ernesto falou a essência do nosso futebol simples com brincadeiras o Valdemar defende muito a variação de campos campos de barro campos de piso grama barro com o atleta com o atleta aqui o aluno o atleta inicial ali joga descalço enfim são situações que você vai não reproduzir mas de uma certa forma você tenta resgatar essa ludicidade essa 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 mais 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 baixo até por que a gente não tem o Djalminho que é no feno falando de jogadores com quantos anos? 30 né? 32 não quero a gente lembra do bem que assim não quero não quero não quero não quero é tanta cobrança tanta é é massificação é aquele negócio sério um garoto de 10 de 11 de 12 de 12 de 25 que ele tá com auge 26, 27 se ele ganha um dinheiro aí de cadeira não tem mais motivação então acho que é isso estabelecer uma metodologia um pouco mais é lúdica principalmente nas nas fases iniciais respeitar os do grande motor do da criança e utilizar uma variação de de trabalho Renan só complementando vocês consideram trabalhar com duas pessoas que trabalham vai ser privilégio de trabalhar com o Roberto Morena que trabalhou e ele vai me contar uma coisa fantástica vimos eles se reuniam quando ele ia para eu não assim que foi que bastava e esse projeto do que o pessoal falou de Barcelona o desenvolvimento não só do atleto do atleto do homem aquele já tinha uma ideia muito antes sentado para tomar capuz para se tornar o seu público bem estruturado em todos os aspectos onde você naquele quadro chegaria no futuro como uma criança por segundo tempo e mais tarde o seu público que acontecia com a sensação de toda a estrutura do público nessa relação com as categorias de acordo com o crescimento se houver algum esforço que fosse discutir isso e boa esforça o seu público e depois o seu público foi a pena os que aceitavam essa mentalidade foram grandes coisas eu penso assim anteriormente um tempo atrás nós desenvolvíamos a parte motora de forma natural correção tá por lá subir na árvore e tal hoje você não tem mais essa possibilidade porque cada vez mais as crianças estão trancadas nos seus condomínios né e hoje a habilidade é só manual é só no telefone então o que que ocorre o cara tá pegando um garotinho comigo que ele falou de 4, 5 anos e bota na escolinha e o cara quer ensinar a driblar se ele não tem ainda desenvolvimento do motor como é que ele vai trabalhar o gringo é uma invenção de valores né e eu tive oportunidade quando eu estive ao frente da CDF nessas visitas aos clubes eu consegui ainda pegar o mestre esse ninho como coordenador técnico do São Paulo e aprendi muito que ele ficava lá no fundo do CD era uma área que era dele específica que ele ficava sentadinho lá com o pé nos treinos e até o sub 15 era proibido trabalhar fisicamente só bola preparador físico não fazia nada hoje é invenção trabalhei no clube aqui os cenas e os meninos com 13 anos já tudo com problema de cruzado porque era caixa de areia direto então assim tem muitas coisas realmente que precisaríamos rever esses conceitos a questão de você dizer anteriormente que muitos jogadores funcionais com deficiência você também tem que levar em consideração quem trabalha na segunda divisão como eu trabalhei algumas vezes mais incertivamente no América você acaba pegando os jogadores que nunca tiveram formação dentro da fase ele se torna atleta profissional porque assinou o contrato e aí quando você vai fazer um determinado tipo de trabalho ele tem uma deficiência muito grande entendeu então por isso que as vezes você pega jogador que realmente tem esse problema mas ele tá ali ele foi contratado você tem que trabalhar com ele tem que tentar dentro da tua possibilidade dentro de uma competição ainda tentar melhorar alguns aspectos técnicos Boa noite a todos sou Álvaro Santos representante de Rússia estamos aqui com o grupo o Lúcio falou ele fez a conversa com essa inversão hoje nós estamos tendo uma inversão muito grande não só na fase de formação como em todos os processos até a nível do que foi o início do futebol historicamente a gente tinha um futebol que sempre foi jogado muito pra frente e hoje ele é totalmente invertido e jogado pra trás por isso a gente está tendo essa dificuldade muitas das vezes hoje de ter o nosso futebol brasileiro característico era esse futebol ofensivo futebol moleque esse processo onde o atleta tinha que fazer a diferença realmente pela qualidade daquilo que ele influenciava da malandragem que aprendia nas públicas de futebol fase no bom sentido aquela malandragem do bom sentido uma malandragem que era fugir de uma bancada de jogador mais velho utilizar os recursos que ele tinha pra se desenvolver então assim nós dentro do nosso trabalho hoje nós estamos criando uma metodologia específica com esse pensamento de dar a estratégias mais jovens esse processo da liberdade pra se jogar hoje é o que a gente precisa a gente tem muitos hoje treinadores que estão trabalhando na base imitando aquilo que acompanha num treinamento que viu uma equipe profissional e europeia e é isso que tem atrapalhado no desenvolvimento do nosso futebol então eu acredito que vocês de repente mencionassem se o nosso maior problema hoje da formação muitas das vezes a gente coloca esse processo que precisa vencer não é muitas das vezes nós como profissionais que estamos trazendo os trabalhos invertidos aquele trabalho que é dado um profissional querendo acompanhar esse processo em torno de 11 e 13 anos que eu falei da nossa parte tática que modificamos hoje é um toque pra lá um toque pra cá um toque pra cá 3 contra 3 4 contra 3 não sei o que é mais de toque você não vê o seguinte vamos pegar o lateral e vamos pra dentro dele os dois ponteiros os dois jogadores meio campo passe bom vai pra lá tem que chegar na linha de fundo antigamente não era assim principalmente os garotos vai pra dentro porra a misca vai embora vai não sei o que hoje nós estamos vendo principalmente nessa categoria de base o cara assim não toca pra lá aqui toca de primeiro toca não sei o que lá eu acho que o que vocês tem que colocar e fazer são coisas diferentes se o teu time jogar só pra frente você pode até perder mas você vai formar com a tua equipe ofensiva de futebol brasileiro eu penso assim pelo menos que você trabalhar os garotos dentro dessa situação evidente que tem que ter a partida defensiva isso aí você tem que trabalhar mas eu estou falando a ousadia que nós temos hoje não temos mais então vocês hoje como treinadores eu acho que tem a obrigatoriedade por informar o jogador o nosso ofensivo não tem mais atacante não tem é bola não chega não chega na linha de fundo é o nosso benefício dá mais pro lateral que joga com o goleiro os goleiros nossos tão bons joga com o pé joga com a mão toda hora está sendo dentro do trabalho do campo deles agora o atacante dá pra receber o benefício então procurem modificar esse trabalho nessa parte lá de fora e vamos botar a nossa parte do Brasil que nós somos pentacampeões não podemos esquecer pessoal essa obra colocou uma situação que é importante é o seguinte hoje está se fazendo muito futebol aposta de bola pela aposta de bola está se querendo aposta de bola mas não se pensa no futebol objetivo e aí eu dou um exemplo de que aconteceu recentemente quem teve a oportunidade para até testemunhar o jogo o Botafogo e Goiás agora o Botafogo perdeu lá em foi uma zero acho que o jogo foi um jogador pelo do Goiás pelo lado esquerdo ali Michael 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 detonou o time do Botafogo a bola não tem nada nele ele partiu para dentro já mexava todo o mundo meteu o bola na traves aqui fez uma confusão na nada no Goiás ganhou o jogo por quê? cara tem iniciativa tem que ser isso cara porra nem que se joga com você desequilíbrio de um lado dá para o outro tem um jogador tem chance de partir para dentro o cara segura a bola espera o outro encostar para tocar ninguém tem mais iniciativa de jogo aposta em bola aposta em bola mas se ela dá para a ponta esquerda vem no goleiro aí vai na lateral vai no goleiro agora o cara faz aquela brincadeira até perdendo a bola e sai o gol o volante sei lá o cabeça de ar como é que se chama aqui não se vê se dá pelo cabeça de ar o volante que tinha que para começar a fazer a nossa evolução no campo do aniversário hoje o volante pega aqui e se chama o zagueiro dá volta a bola para o zagueiro antigamente você tinha que olhar já vira havia para o pau e ia para o atento de carro e aí o joguinho hoje ele vai lá pegar a bola com o zagueiro chega o espaço para o zagueiro aí quando chega não vai para o zagueiro é bom o zagueiro está no colheiro agradeceu o pulo mas eu matei o potei é como é que é é o que você falou realmente ocorre é a cópia do treinamento copia seu trabalho e se dá para uma faixa etária que não tem nada a ver não se respeita nem a questão da faixa etária e da individualidade da criança e e outro fator que é interessante é o reflexo do futebol colocou ali se nós formos reparar o seguinte nós estamos passando por um processo muito interessante eu fico vendo o jogo eu fico pensando antigamente nós tínhamos um atacante de área não é isso? o goleador o cara que empurrava a bola só que aquele meia que era o cerebral da nossa equipe ele foi se esgotando porque ele não pode jogar ser o cara de força você bota o erro para o cutu para segurar ali e aí esse jogador que fazia a transição do sistema do meio ataque porque era o meio a ponta de dança ele não existe mais com isso o atacante que ficava isolado começou a ter que vir buscar a bola aí nós começamos a ter o atacante de lado que nada mais é do que isso ele tem que se mexer para a cacete para a bola chegar nele e perdemos é o processo nós perdemos o atacante porque o cara que estava ali viaja risco frese na bola na coxão a bola não chega e no final ele foi ocupado é o processo que ele está passando só uma objetiva muitas objetivas para poder o pessoal não tem mais as pessoas saem dele aqui tá bom boa tarde boa noite eu sou o Carlos sou o próprio atualmente que está trabalhando no doco de Caxias na supervisão e nós temos trabalho de base na base e temos uma psicóloga e não é? é gratuito da 0800 que ela é mãe de jogador e resolveu nos ajudar então nós temos muito trabalho com o pai que foi citado aqui o pai do jogador né e algumas reuniões que nós fazemos lá com a psicóloga se você ver a reação dos pais é choro de pai choro de mãe choro de jogador o jogador está sendo muito cobrado com 13 anos jogador de 12 13 anos cobrado é assim na esperança de ser o amigo de família de ser o Neymar na frente o jogador que vai lá vai logo pagar o dinheiro para sustentar a família então nós temos muito muito trabalho com isso o fato da psicóloga se oferecer fazer esse trabalho deu um diferencial muito grande o pai agora está vendo o filho quem lá em Xerém a gente passa aí o mundo lá do turminense assim o Ducaxel um pouco mais à frente o pai é proibido de entrar o pai é proibido de ter o filho que é lá que atrapalha muito porque o pai fica aquele negócio e chama o filho dele o 10 e afasta e afasta então essa questão aí eu queria saber dos senhores essa questão qual a influência psicológica desse garoto de 13 anos que a gente às vezes tem até que deixar o garoto fora de jogo porque o pai o pai fica influenciando o jogador dentro do campo em vez de fazer a jogada que o treinador fala ele quer fazer a jogada com o pai dele não bate essa bola direto não toca ali aí ele bate direto porque o pai dele tá tentando então essa formação essa parte psicológica a influência do pai e a influência da psicóloga e o que a gente pode melhorar nesse aspecto aí em termos de nesse bate com o pai ele chega a debater com o pai faz várias reuniões essa conversa com o pai o que vocês podem acrescentar nesse aspecto pai jogador e direção olha primeiro assim você já está privilegiado ter um profissional da área ajudando não mais que seja pai de aluno mãe de aluno mas a nossa realidade é essa às vezes a gente precisa de ajuda porque a gente sabe das dificuldades bom eu tenho que falar é fundamental essa pessoa uma psicóloga uma assistente social é como estudos grandes tem para fazer um mapeamento desse aluno ou desse atleta perdão que dificuldade ele tem se triga em casa se alimenta só que estudos de menor investimento a gente sabe que tem uma dificuldade agora esse trabalho vai ser com certeza fundamental para a equipe para os garotos ter um rendimento melhor e a gente daqui a pouco vai estar treinando os pais também a gente precisa treinando os filhos e os pais agora essa ansiedade de querer ser o a gente estava conversando aqui o filho ser o salvador da pátria ser o sustento da família é uma relação complicada que a gente tem que ter bastante paciência bastante cuidado e conscientizar os pais é a profissão não é o que eu falei é a profissão não é o que eu falei e assim os cursos hoje estão preparando o treinador para ter essa visão também a parte psicológica a gente está o que eu falei o que eu falei o que eu falei é o que eu falei o que eu falei o que eu falei é as histórias que elas têm sobre essa relação com os pais em relação ao meu atleta que vai e volta do ministro ele vem que vai é uma pessoa completamente diferente e se eu falei ser tão negativa o que eu estou se encontrando mais no baixo às vezes a mãe é pior que o pai a mãe é mais danada que o pai. Olha, tem um negócio interessante disso aí, que com certeza não somos meninos que estão com problemas. São os pais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que você poderia fazer uma dinâmica com eles. Eu tenho duas pocas de escolhinhas que eu gosto de dar aula e eu tenho esse problema que o pai de lá de fora fica toca ali, faz isso, não sei o quê. Aí, em uma ocasião, o que eu fiz? Eu fiz uma dinâmica. Chamei os pais e as mães para participarem. Trouxe uma ferramenta. Vendei o pai. Botei no grupo. Vendei. Fiz a ferramenta da mãe e botei no outro grupo. E pedi que os meninos ficassem afastados bem longe, uma distância X, e botei um ponto. E os meninos tinham que orientar os seus respectivos pais a chegarem nesse momento. O que aconteceu? O pai ficava que nem barata tonta. porque ele está escutando falar. Vai para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. No final da atividade, eu chamei o pai. E aí, o que você achou? Pai, é difícil. É o que o teu filho passa. É o que o teu filho passa. Quando tu está do lado de fora, tu está falando. Faz isso, faz aquilo. Ele não consegue. Ele não consegue discernir o que você está falando lá fora. Deixa ele jogar. Então, o cara vivenciou naquele momento tudo aquilo que ele faz para o filho dele. Porque ele fala, 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 mas o filho dele não sabe o que é para fazer naquele momento. Só sabe o que ele está falando. E embaralha a cabeça da criança. E outro detalhe, o pai precisa recuperar, porque quando a criança não vai bem, ela já sabe que não foi bem. Só que para ela é uma dupla atenção. Porque ela já está chateada que não foi bem, sabe? Que vai ligar um esborro do bairro. Só tem uma coisa que você tem que ter uma preocupação muito grande. Eu trabalhei no Fluminense com a Baterina da Fragé. E ela fazia esse acompanhamento. É que você faz uma mãe de um aluno. Lá na frente pode ter problema. Porque se por acaso algum menino que está sendo atendido estiver fora e o filho da sua psicóloga estiver jogando, vai dizer que foi interferência de um trabalho. Fica bem. Só irá passando a isso. Tem mais duas pessoas pediram, esse aqui pediu, depois esse aqui. Boa noite. Eu perguntei já uma vez, mas eu queria entender que isso acontece muito no Botafogo. Não ter paciência com o atleta que vem de base. até levar, pegando em consideração, o gileno que foi o time na seleção. O Botafogo não consegue, acho que impressionante, não consegue reaproveitar, aproveitar os goleiros também da base. Formar. Mas, por exemplo, consegue pegar o gatito, que já é um goleiro, já experiente, não consegue botar um goleiro na seleção. até na Parabai, que é difícil jogar. Então, isso fica de reflexão. Eu escuto muito dizer, até de amigos, torcedores, de Botafogo e diante de outros clubes, que, ah, porque, aí vem, por exemplo, vem um jogador da base, ah, não, mas o jogador não serve. Aí tem que prestar, tem que mandar para outro clube. Aí, não, porque não vai fazer parte. Mas, engraçado, o Igor Ravel foi a mesma coisa. Prestou, aí volta, aí aproveita, vai repatriar, vende, vale milhões. O que é que não aproveita antes? Tem que emprestar. Eu só queria tirar uma, aproveitar e tirar a dor de vocês. Eu acho que tem que ter uma coordenação melhor sobre isso, né? Se o jogador tem qualidade, isso eu acho que é bem importante também. Por isso que eu estou falando o seguinte, você hoje tem que aproveitar as pessoas que têm experiência, principalmente, porque o treinador, às vezes, não é um dono da verdade também. Você está pensando que aquele jogador é melhor, mas se você tiver alguém do seu lado, eu não fui numa seleção brasileira, sabe quem está do seu lado? Antônio, falecido Antônio, esse cara que foi o primeiro que for, começou a mais selecionar de base, mas o Falcão, o Cipro, o Roberto de Navite, e ele, eu pegava muita carona com ele. E aí, Antônio, o que você acha desse aqui, está bom na aula, esse é bom na aula, está querido, a troca de ideias. E aqui, falta também a nossa seleção principal, a nossa seleção de base. É um experiente, coordenador, que já foi além também das seleções de base, que tem uma experiência, porque quando vai dar a competição à Copa do Mundo, dá um frio na barriga, não é só que o jogador, não. o treinador ficava tremendo também nas modificações, nas coisas. Então, é importante que você veja essa pessoa, talvez, seja isso a filtragem aí, que não está dando certo aí, no Botafogo, mas eu vejo também alguns jogadores que sejam bastante aproveitados lá no Botafogo, né? Se você contar hoje, aí tem o quê? Uns quatro, cinco jogadores na base, não é isso? Então, acho que temos aqui tentar modificar cada vez para melhorar, abordar os treinadores, a coordenação, não é aquele que é coordenação do cara que nunca jogou no futebol, que nunca trabalhou no futebol, que hoje é o diretor da base, ele não sabe nada. Então, tem que botar o cara experiente, que já foi, até trabalhou, que está no contexto do lugar, esse do que é o futebol. Tem um exemplo aí que é o Ezequiel, está no esporte, voando, fez o primeiro lugar, excepcional. E aí, até o Procorda foi precisando de atletas de lado, tem o Eric, né? E o Ezequiel lá, voando. De repente, uma falha de comunicação aí. E o campeonato Sub-23, sem ver a oportunidade de quem me virou ainda, apareceu. Olha só, pessoal, em relação a essa situação, nós tivemos essas reuniões com a CPF e a gente sempre procura dar boas sugestões e às vezes elas não são aproveitadas. Então, você veja bem, nós temos treinadores com uma experiência absurda no futebol, em competições copa no mundo, em competições oficiais, no caso do Ernesto Paulo, do Jair Pereira e de tantos outros profissionais que tem aí no futebol que podiam fazer parte de um grupo seleto de pessoas canseleiras dentro do futebol. Mas ali, quem chega quer fazer seu trabalho sozinho, não quer ouvir ninguém e aí acaba acontecendo essas coisas no futebol da base. A gente está falando da base. E aí, tem treinadores campeões do mundo que tiveram já trabalho, todos juntos trabalham com esses jogadores de todos que estão se destacando aí e poderiam ajudar. Mas não querem. Então, isso é complicado. Agora, eu queria, antes de a gente terminar, dizer, eu volto a colocar a situação do futebol feminino que vai acontecer no próximo mês. A gente vai debater os problemas do futebol feminino. A gente vai tentar impulsar tudo que está acontecendo porque agora eu tenho uma Copa do Mundo. O programa da Globo é a Fátima Bernardes, a outra que tem aquela mais nova é a que tem mais cedo que também leva todo mundo lá no futebol. Só se fala do futebol feminino. Termina com a fazer ponto, não fala mais nada. Então, só se fala da Marta, só se fala da Marta como se o futebol feminino for só a Marta. É repetitivo, é cansativo porque ela merece todos os elogios, mas ela não joga sozinha. Então, as outras jogadoras também têm que ter você deu uma anotação porque o que eu coloquei viu, só que a gente já vai ver o tema do nosso programa, do nosso próximo debate sobre esse problema do futebol feminino. É uma seleção que já está com alguma jogadora mais velha, com mais idade, a Marta já está chegando com um problema nessa Copa do Mundo e a gente vai ver qual a Copa é que vai desenrolar. Porque vai ser difícil, seleção entre vários jogos de derrota, o Partido Moral do outro time não está forte. E se não tiver um bom resultado nessa fase principal aí, vai ser uma quebra do futebol feminino. Porque toda vez chega uma Copa do Mundo, quer fazer futebol com o futebol feminino, com ovo a ovo, não é nada, depois está tudo para baixo. Fernando, já tem data marcar o problema? Vocês podem fazer inscrição como fizeram pelo e-mail, a gente vai fazer essa divulgação e a gente está sabendo porque vai ter agora a Copa dos Américos, a Copa Américos. Então a gente está querendo colocar no dia que não tenha jogo, o pessoal vai querer ver os jogos e a gente não incidir com o jogo que todo mundo vai querer ver. Porque o histórico está aí já bem forte para o público em casa, a Bers, o Amém, o Sopo do Mundo. Beleza, então já estou avisando quando começamos essa divulgação, as inscrições também vão ser uma facilidade de poder cadastrar o jogo. Pessoal, vamos partir da semana que vem e fazer a inscrição no próximo evento. Agradecer a presença de vocês, foi muito agradável. Era só, a gente começou aqui às quatro e meia, somente, que passou mais uma hora e agradecer ao Ernesto do palco, nosso amigo, o Fernando China. A última pergunta para a gente, porque é passando o horário, o rapaz aqui também já tinha feito... Boa noite. Eu sou o Nélio Júlio, eu fiz 2009 o BTF, nesse 10 é o meu oportunidade de passar juntos do Rio e mais uns 3 ou 4 estados. E sempre eu vi a mesma coisa nesse outro estados. A questão da posição, na base, a gente como formador, garoto de 11, por exemplo, professor, eu sou volante, eu sou atacante, eu, para mim, isso não é muito correto. o João Pedro, pensando que trabalhei com ele agora no subquisto do Fluminense, ele era outra posição, o Ender, a gente mandou ele para ver o gol volante, mas ele era outra posição com a gente, eu passei pelo subquisto do Fluminense, e o próprio Marcos, trabalhou com o professor, que acho que é volante lá com o senhor, ele fez zagueiro comigo, depois foi atacante, o professor China agora lá em Pernambu, o Marcos, ele era na parte, jogou aqui. E rodou três posições diferentes, quer dizer, ele já está no nível diferente da idade. Para vocês, na base, a gente tem essa obrigação de formar também, passar em outras posições, a gente até descumpriu o jogador, ou com 11 ou 12 anos, como eu vejo, já vi, ele tem essa capacidade, ou o pai, de dizer, meu filho é lateral, o senhor não pode botar ele naquilo, porque ele é lateral, isso com 11, e não pode botar ele naquilo, mas não pode botar ele naquilo. O professor, eu vou citar, o processo de formação, eu deveria fazer passar outras posições, até se formar, se encontrar? A etapa da literatura, preconiza que a etapa de especialização, ela começa de volta de 16, aí, para baixo, para cima, na maturação. Eu acho que nessa etapa de especialização, é que você já começa realmente a identificar, basicamente, que a gente está mais precoce, mas a vivência em duas, três, quatro posições, Fernando era atacante para o zagueiro, enfim, Adriano era lateral esquerdo para o atacante, aí, tem essa situação, você não pode, é, especializar ele por 10 anos, por 9 anos, por 8 anos, você, também não tem uma forma de boa, chegou aos 14, em 10 meses, não é assim, né? A gente tem que ter uma sensibilidade no processo de movimento. O professor falou, chegou, é igual àquele lá, mantém aquele, até porque a gente não sabe quem vai desenvolver mais se o nível maturacional dele é menor, enfim, eu acho que existe uma sensibilidade em relação ao trabalho, é, a literatura tem lá, né, preconiza algumas coisas, mas esse filho, esse dia a dia ali, vai te dar, experimenta aquilo, experimenta, porque ele já chegou pronto, não, esse tipo que eu trabalhei no vago, já chegou, colheram a pontinha definida, porque era a panela, aí eu mexi, não tirei, com o sobrinho do Gil César, que era uma margou, hoje a gente não aguentaria, não, ele já era, mas tá, que vem, mas por que esse tal? Deixa ele aqui, um dia é ele, um dia é outro, não, ele vai jogar aqui, não, eu nada, você tem que ir, não, hoje é o outro, não, amanhã é aquele lá, e aí vai com 10 anos, compõe. eu penso assim, tem coisa do futebol muito apaixonante, porque tem detalhezinhos, engraçados, que a gente tem que prestar atenção, você lembra da época do Ronaldinho, quando ele fez aquele corte aqui, foi a epidemia atacante, todo mundo queria ser, o cascão, lembra daquela fase, vai que atua, da Tafarel, todo mundo queria ser goleiro, então, as crianças, elas vão muito, picadas nos seus ídolos, eles se identificam, com aquele jogador de momento, que tá em evidência, então, todo mundo, né, eu fui criança também, eles pensavam no Félix, goleiro do Fluminense, no goleiro, eu botava a camisa, eu botava as goleiras, meu pai me dava tudo, eu era o Félix, só falava no Félix, porque o Félix, na época, era um grande cara, e depois eu vim jogar, de rolante, então, eu acho, como o Chino colocou ali, o início, né, você oportuniza ele, a jogar em várias posições, até pra ele começar, a entender o processo, mas você, enquanto profissional, também tem o poder, de observação, eu trabalhei com o menino, chamava Rafael Carioca, com sendas, fizeram todo o processo, do clube, aquela peneira toda, e vieram sempre, todos os jogadores, pra nós termos, vinte e quatro, e o Rafael, ele era o meia, e ele sempre foi muito bom, não, porque eu sou o meia, porque eu sou o meia, há uma ocasião, eu chamei ele, eu falei, cara, fazer um termo de volante, você é um jogador, que não tem, assim, muita velocidade, mas você tem uma qualidade, que faz uma transição, ele era muito inteligente, um jogador, muito refinado, não, porque eu sou o meia, eu falei, não vou nada, cara, tem uma vez, treinou, gostou, foi bom, se revelou, foi para o Shakhtar, foi para o Atlético, e aí no Vasco, eu encontrei com ele, eu falei, aí no meia, tu não era meia, porra, eu falo, eu sou o volante, eu acho que o papel, um dos profissionais, é, o aspecto físico, técnico, de onde ele se encaixa melhor, com o pai, ele se, o pessoal é do volante, é, é isso aí, e o pai do cara, manda ele escalar no time, e o nosso time, quem organiza o seu trabalho? Então pessoal, acho que a gente tem que dar para o encerrado, agradecer a todos, foi muito bom ter vocês aqui, e a BTF vai promover, já agora cada vez, a gente vai fazer um novo encontro, para falar sobre futebol, um abraço para todos, obrigado. Um instante ainda, terno, vou ocupar mais um minutinho dos senhores, tá, é, nossos sinceros agradecimentos da BTF, eu espero nesse, pequeno debate, ter atendido as expectativas, se muitas interrogações ficam, mas uma próxima oportunidade, essas interrogações vão passar, a ser, pronto, final, arrequecendo, tá, eu agradeço, minha atua profissão, tá, quero agradecer, de beleza, de chino, de beleza, de coração, eu, não, eu quero, para, ter me aqui, uma oportunidade, de nós, fazer um presente aqui, pela atenção dispensada, é, tanto pela Universidade, de Rio, que nos favoreceu aqui, portas abertas, sempre de, já tivemos outra oportunidade, que nos favoreceram a BTF, quando nós fizemos um curso de treinador, o qual foi realizado, Marte Sul, que ela, ela emprestou, todo equipamento, material, bem como, o Bambu, na época, através do seu presidente, forneceu, trabalhado, então, quero agradecer, ao Libra Rio, né, pelas instalações, sentidas, nos favorecer, esse encontro, então, Adalberto, o nosso coordenador, faz favor, nosso coordenador, Luiz Antônio, professor, não pôde estar presente, porque eu sei que ele dá, uma, uma, conferência, com, com, com o redor da Universidade, mas eu espero que você passe, a mão do nosso coordenador, Luiz Antônio, nossos sinceros agradecimentos, a BDF, pela sessão do espaço, que ele nos cedeu, e já fica de antigo, o professor, Paulo Leopoldo, também, nos favoreceu, e perguntou, está disponível, o auditório, da, da, no colégio Leopoldo, para a gente fazer o encontro, teve outros momentos, ficou grátis, então, passa a mão do professor Luiz Antônio, graças a Deus, senhor Ernesto, uma pessoa, também, em especial, vou pedir que o senhor passe a mão, dessa pessoa, não é? Desculpe, vou pedir, professor Ernesto, ou, senhor Danilo, professor Danilo Nascimento, aqui, para, representar, para, 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 nossos sinceros agradecimentos, a você, Danilo, pela sua compreensão, pelo seu grau de amizade, para comigo, e, principalmente, pela, a BDF, no qual você também é um associado, tá? Então, fico no nosso agradecimento, da BDF, pelo seu apoio, pela realização desse encontro. também, foi um privilégio, porque, eu tive um, eu tive um cara que, quando eu corri, ele foi um sonho, ele foi um profissional, fui, fui, eu passei por ele, passei por um outro monstro, que era o seu neclo, que botava todo mundo, de short, preto, 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 sem camisa, de cor, na caceta, de uma coisa, de outra, aprendendo a inventar a cabeça, de hoje todo mundo, geralmente, cabeça baixa, se mudar um meio de um de outro, até tocar um quadro errado, vai ser pouco, então, vai ter um pretexto, vai ter a cor, vai ter a cor, vai ter o que fazer. E fiz o curso da BDF, e fui para Portugal, fazer o estágio, o Vitório Guimarães, ele falou, só vai fazer o estágio, se você tiver a carteira da BDF, e o outro aqui, a gente não coloca, e o seu parceiro, ele vai fazer tudo, e a situação também, então, a BDF ficou muito forte, ele fez essa, a CPC, que a BDF tem, porque a economia dos caras, são muito, então, eu sou muito ruim, e eu pedi, a BDF, porque, se usar a BF, eu vou te encontrar, e a BDF, se promédia, acho que o ponto, o ponto de aula, isso é uma das coisas, então, eu sou muito obrigado. Então, esperamos. Obrigado, o senhor. Obrigado.